Bom gente, boa noite então. Hoje eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar de um tópico a mais que vai cair na prova da semana que vem ainda, que é dentro daquele ciclo a parte de, pelo menos vamos começar a falar, que é a parte de seleção. Então esse tópico que eu der hoje ainda cai na semana que vem. Para evitar de ficar um negócio muito pesado e tudo mais, então o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma parte da teoria aqui e tudo mais, depois nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo, depois eu mando para vocês também o link dele, que está disponível no YouTube também, para vocês assistirem, relativo à influência da indústria farmacêutica dentro de diversos serviços de saúde, inclusive na assistência farmacêutica. mas fala efetivamente dos médicos, da questão médica. É um médico falando, inclusive, Ronaldo... Ah, agora esqueci o sobrenome dele. Eu sei que ele comenta sobre essa questão e faz uma explanação muito bacana. O vídeo não é novo, mas a realidade continua a mesma. Talvez até um pouco pior de lá para cá. Acho que é de 2013 esse vídeo, se não me engano. Então nós vamos fazer as duas coisas. Eu vou passar o vídeo para vocês aqui e depois eu deixo também o link para quem quiser assistir novamente ou ver alguma parte. Posteriormente, para vocês não se preocuparem com outra coisa, a não ser a prova na semana que vem, fica tranquilo, não vou fazer nada. Mas depois a gente retoma a questão da seleção e aí eu vou colocar algumas questões desse vídeo também. Só para poder a gente pontuar aí a importância de se entender a lógica da indústria farmacêutica por detrás desses processos de seleção, inclusive. Então como é que a seleção... A influência que ela tem em cima, por exemplo, do médico que vai solicitar dentro do serviço de saúde a inclusão de um item. Então, por exemplo, em Betim tem um formulário que o médico vai preencher e vai solicitar a inclusão de um item. Aí a comissão de farmácia terapêutica vai ali. Só que isso, muitas vezes, não tem fundamento teórico nenhum. Vem muito baseado só naquele achismo ou na influência direta da indústria farmacêutica. Ok? Quanto à questão da prova, a gente acha que não precisa nem ficar comentando demais. A prova foi extremamente fácil. Eu não fugi de nada, aliás. Eu usei aqueles exercícios que vocês têm na pós-aula ali. Eu usei, aproveitei naqueles exercícios avaliativos de cada unidade, de cada sessão. Justamente porque eu acho que o que eu quero de vocês não é que vocês decorem conteúdo, não. Eu queria que vocês entendessem a importância da assistência farmacêutica e soubessem como que ela funciona. Agora, ficar decorando lei, ficar decorando fluxo, isso daí, gente, a gente decora na prática. Quando você está usando isso, você acaba decorando. Entretanto, se você não for usar agora, venha no futuro procurar, você vai ter que correr atrás de novo e pelo menos já vai saber aonde encontrar. Então, a ideia é essa. Aqueles que já trabalham, ajudam a fixação, mas o objetivo principal aqui seria isso. Entender esse fluxo da assistência farmacêutica, a importância da assistência farmacêutica dentro do SUS e dentro das unidades de saúde privadas também. Porque nós desempenhamos esse papel. Talvez não tenha todo aquele ciclo, muitas vezes, não tem todo aquele ciclo dentro de um hospital, por exemplo. Mas é importante que a gente saiba que isso existe para quando, sei lá, né? Fico que sabe no dia de manhã, quando é que a gente vai aparecer um concurso e ir para trabalhar no SUS e tal. Então, isso daí é um pré-requisito básico, inclusive porque cai muito, em entendimento disso, cai muito concurso, como matéria de concurso. Eu até acho que falei isso no início do curso para vocês. Se você for pegar a parte de farmacologia, que sempre foi o meu primeiro momento da minha vida, é o meu forte, o que que acontecia? Há quanto tempo? 27, não, 30 anos atrás, quando eu fiz o concurso lá, 29 anos atrás, quando eu fiz o concurso em Betim, foram 40 questões, mas pelo menos 35 eram de farmacologia. Então, eu não saí muito bem nesse sentido, né? Agora, hoje, se você for pegar, é justamente o contrário. Se você tiver 40 questões, se você tiver 5 de farmacologia, é muito. E sempre que tem farmacologia, está sempre voltado também para a questão ou de atenção farmacêutica ou de seleção. Então, são critérios que a gente vai ter que trabalhar depois com mais calma aí, né? Vamos trabalhar com o restante da disciplina. Mas, é saber da importância, então, da assistência. Alguém teve, efetivamente, alguma dúvida, algum questionamento contra a prova? Porque se não teve, a gente vai passar para adiante. Ok, então? Não, não. Policínio. Sim. Você ainda não lançou a nota, não, né? Não, não lancei a nota, não. Eu gosto sempre, sabe, Fernanda, de fazer o seguinte, de deixar uma semana, né? Para ver se tem alguma queixa, se tem algum... Porque, às vezes, vocês percebem alguma coisa. Hoje, é mais rápido, porque, se expõem, vocês têm alguma dúvida, vocês já me mandam lá no Telegram. Mas, antigamente, era isso, né? De uma semana para outra, as pessoas... Pô, aquela questão deu algum problema. E, efetivamente, aconteceu. Na turma de Química e Farmacêutica, agora, eu pus uma questão. Uma das alternativas, quer dizer, era para estar certa, né? Uma daquelas assertivas era para estar certa, mas eu tinha colocado a errada. Porque a gente faz, às vezes, vários modelos dentro de uma mesma questão, né? Então, você pega um enunciado e vai fazendo diversas assertivas. E, na hora de selecionar as assertivas para colocar na prova, eu selecionei a errada. E aí, não tinha opção para eles fazerem a questão. Então, eu tive que anular aquela questão. Então, eu gosto sempre de deixar. Então, eu vou lançar as notas agora, terminadas hoje. Eu lanço essas notas para poder vocês saberem já a nota de vocês quando for para o Oficial 1. Gente, o Oficial 1 é um outro assunto que nós temos que falar, tá? É o seguinte, houve uma série de... Eu queria deixar claro o seguinte para vocês, tá? A gente, enquanto professor, a gente vai seguindo normas da instituição, ok? Por mim, a gente trabalharia e faria essa prova novamente pelo Socrative, porque é muito mais simples para mim, né? Com 24 horas para poder vocês fazerem, também é simples para vocês. Não teria problema nenhum. Entretanto, ficou como normativa que teria que ser feita via AVA, tá? Então, foi... A decisão saiu ontem à tarde... Ontem... Não, desculpe. Hoje de manhã, que eu vi isso. Hoje de manhã. Então, quer dizer... Mudou. Inclusive, para a turma, o pessoal que tem aula comigo, que teve aula comigo ontem, eu dei uma informação e agora ela já mudou. Então, não sou eu que estou definindo ou mudando de ideia, não. Tá? Aí, no caso, é a direção que achou adequada. O que que colocam? E aí, eu queria que vocês já se agitassem aí para resolver a situação. Porque tem algumas pessoas que eu sei que não estavam com acesso ao AVA. Já foi normalizado isso? Quem não estava com acesso ao AVA já foi normalizado? Sabem dizer? Acho que tinha umas três ou quatro pessoas que vinham de ProUni ou Fiesa, não sei. Oi? Boa noite. O meu parece que semana vai ser regularizado. Eles me disseram que essa semana, que eu sou do Fiesa, Gisele. Gisele. Gisele, isso mesmo. Então, é que vocês verificassem isso, porque vai ser obrigatório para poder vocês fazerem que vocês entrem no AVA. Vocês entenderam? Então, quer dizer, quem não tiver com a matrícula... Não matrícula não, matrícula eu sei que vocês fizeram. Mas quem não tiver com a situação regularizada e o acesso ao AVA, vai ficar impedido de fazer a prova. Tá? E eu não vou poder mandar link para dentro do AVA, que vocês não conseguem entrar. Tá certo? Então, eu pedi que vocês já regularizem essa situação. Se não tiverem ainda com acesso, cobrem isso lá para poder não chegar semana que vem e dar problema. Tá? Então, hoje é quarta-feira. Vocês têm dois dias, basicamente, para isso. Eu já mandei para eles uma mensagem e falou que essa semana ia estar tudo regularizado. Vamos aguardar, né? Porque também não depende só de mim, depende deles. Sim, quando chegar semana que vem, no dia da prova, eu vou abrir a aula, vou dar as instruções para vocês, tirar alguma eventual dúvida e vou liberar lá o link para poder vocês fazerem. Então, caso vocês que vieram do FIES e ainda estiver com algum problema, por favor, me comuniquem para eu saber que vocês não poderiam fazer por aquele caminho. De qualquer forma, na terça-feira de manhã, eu já te mando no Telegram te avisar. E aí, a gente já tem posição. Tá bom? Combinado? Combinado, então, Gisele. Porque, para mim, é importante saber isso. Porque, se vocês não fizerem essa prova, eu vou tentar, o máximo possível, resolver essa situação para que vocês façam também. Então, vocês olham para o lado de vocês, pelo lado de vocês, eu vou olhando pelo meu lado aqui, ver se a gente consegue, que vocês consigam fazer essa prova regularmente. Porque se não, eu tenho que fazer a segunda chamada, ou eu vou ter que fazer uma outra prova especial. Isso aí dá uma trabalheira danada que não justifica, tá? Ok. Bom, beleza. Então, muito bem. Tá, joia. Então, vamos lá. Então, hoje... Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu dividir com vocês aqui. O PowerPoint. Bom, acredito que vocês já estejam vendo a tela aí, né? Consegue visualizar? Sim, né? Sim, conseguimos. Muito bem. Então, nessa unidade agora, que é a última sessão da unidade 2, nós vamos falar, então, de uma das partes, né? Que é, para mim, a mais importante, do ponto de vista de alicerce mesmo, para todo o ciclo da assistência farmacêutica. Que é o processo de seleção. Uma seleção mal feita vai dançar todas as outras etapas do ciclo. Então, é fundamental uma seleção bem feita. Então, se a gente lembrar do ciclo como um todo, seleção, programação, aqui nós já falamos diversas vezes, né? Mas, percebam, se eu não souber o que eu vou comprar, é aquela pessoa que chega lá no supermercado, não sabe o que tem para comprar, né? Mas, obviamente, você não se programou para fazer aquela compra, porque você não sabe nem o que você precisa comprar. Você sabe, ó, tem um mês que eu comprei, está faltando isso, está faltando aquilo, começou a faltar tal coisa, mas eu não sei, né? Então, às vezes, essa programação fica toda dançada, porque a pessoa não selecionou bem e aquilo começa a pingar, né? Compra em instituição, seja pública ou seja privada, ela não vai ser feita todo dia, não deve ser feita todo dia, né? Da mesma forma, né? Mesmo que o programa e a compra conseguir adquirir dentro do prazo adequado, é também complicado. E assim por diante. Se eu selecionei mal, se eu programei mal, se eu adquiri mal, eu vou ter problemas com o meu armazenamento, com a minha distribuição e com a minha prescrição e o uso do medicamento. Então, a seleção, ela seria aí o primeiro, e talvez, né, no meu modo de ver, um dos mais importantes itens da cadeia aí do ciclo de assistência farmacêutica, tá? Bom, aqui tem uma figurinha, né, de farmacêutica na reunião, provavelmente na prescrição de... Está com o microfone aberto aí, por favor. Está com o microfone aberto aí. Fecharam? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, comissão de farmácia e terapêutica, né? Então, essas comissões, as CFTs, né, que são as comissões de farmácia e terapêutica, estão compostas e têm, geralmente, são integradas com outras profissões, eu vou até falar nisso. Mas aqui, então, a reunião de farmacêuticos que estão lá, né? Então, as perguntas, né? Precisamos de uma melhor fundamentação para o gestor poder tomar decisão. A primeira pergunta, acho que é essa aqui. Vamos analisar a possibilidade de incorporar um novo medicamento na nossa REMUME, uma relação municipal. Aí, outra pergunta. Esse novo medicamento é seguro e efetivo? Existem evidências que justifiquem? O medicamento faz parte do componente básico da assistência farmacêutica na REMAMI? Qual o impacto financeiro na aquisição desse novo produto? Qual a justificativa para a incorporação, né? Precisamos de uma melhor fundamentação para o gestor poder tomar decisão. Então, é mais ou menos isso que rola numa reunião dessa, tá? E aqui, né, os garotos aí abram o olho, né? Só tem um cara que, mesmo assim, está aqui na pontinha, só mulher, né? Então, a mulherada tomando com outra mesmo. Então, olha lá, né? É mais ou menos isso que rola, né? No primeiro momento, você chega lá uma solicitação da incorporação de medicamento, começa a despecar, né, as perguntas. Mas, normalmente, essa comissão, ela tem uma instrução técnica de trabalho. Ou seja, ela tem alguns passos que ela vai seguir para poder verificar se aquele medicamento é justificável ou não de fazer parte da REMUME, a relação municipal de medicamento. Então, aqui, em Betim, né, você vai pegar, tiver uma reunião, um fórum ampliado lá da farmacêutica, você tem lá, quase, tem uns, sei lá, uns 50 farmacêuticos, né? Então, é muita coisa. Com alguns conceitos importantes, né? O primeiro é quando a gente fala de tecnologia em saúde. Tecnologia, muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa aí no smartphone, no laptop, nessas formas de comunicação virtual, nos programas, nos aplicativos, nas redes sociais. Mas, no caso específico, né, quando a gente fala de tecnologia em saúde, ela não está querendo dizer simplesmente disso, não, só da parte, digamos, eletroeletrônica ou computacional, tá? Inclusive, medicamento entra nessa classificação, né? Então, o que eu entendo, né, como processo, né? Como, como, quer dizer, como tecnologia em saúde. Então, é todas as formas de conhecimento que podem ser aplicadas para a solução ou redução de problemas de saúde de indivíduos ou populações. Então, aqui, dentro desse conceito, entra também o medicamento. Vocês conseguem perceber? Então, olha só, o medicamento, ele também, né, o conhecimento sobre medicamento, ele pode ser aplicado para a solução ou redução de problemas. Então, é importante que esses medicamentos que nós selecionamos, que eles sejam bem escolhidos e que eu tenha, né, conhecimento e justificativa técnica, que eu consiga criar protocolos, que eu consiga, então, usar de tecnologia em saúde para poder munir, né, municiar o meu prescritor, o meu médico, o meu enfermeiro, para que eles prescrevam e utilizem bem, né, que eles empreguem bem os medicamentos. Da mesma forma, né, instruir bem também o usuário na utilização daquele medicamento. Então, tecnologia em saúde é um termo mais amplo, né, que vai incluir... Ah, outra. Inclui também processos, né, às vezes um procedimento novo, uma técnica cirúrgica nova, isso aí entra também na tecnologia em saúde. Ok? Então, é um termo guarda-chuva, né, que abrange ou cobre diversas coisas aí dentro da saúde. Então, eu tenho que ir sempre avaliando, porque tecnologia aparece todo dia, né, coisas novas aparecem todo dia. Então, eu preciso estar sempre avaliando para ver se aquilo, se aquela tecnologia, ela é interessante, se aquela tecnologia, ela realmente está fazendo alguma diferença, né, e se eu preciso dela. Infelizmente, na saúde acontece como acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes você compra uma coisa sem precisar. Por quê? Porque é tecnologicamente novo e a propaganda vem em cima daquilo e essa propaganda te influencia e você acha que precisa daquilo, né? Por exemplo, smartphone, né, smartphone. Eu tenho um smartphone aqui, que eu ainda uso, não estou usando ele mais, porque agora já começa a não ter aplicativos, os aplicativos, as atualizações já não estão para ele. Eu tenho aqui o Moto G. Moto G, não tem número não, foi o primeiro, né? O Moto G, né, da Motorola. Ele me serve até hoje. Eu gravo vídeo nele. Eu uso para Netflix, né, para poder passar para a minha televisão lá, né? Então, eu transfiro para a televisão a parte dele. Então, é uma série de coisas que eu ainda uso essa tecnologia. Agora, tem gente que troca todo ano, né? E às vezes com um custo muito elevado. Eu tenho um amigo que é empresário, ele tem dinheiro e tal, e que troca de carro, às vezes, duas vezes por ano. Só carro caro. Então, na hora que ele compra um carro, vamos lá, 150 mil. Aí ele vende por 120 no meio do mês, no meio do mês, no meio do ano, né? E compra, ou seja, ele perdeu aí 30 mil reais por uma falta de avaliação daquela tecnologia e da necessidade daquela tecnologia. Então, não é porque é novo, não é porque é bonito, não é porque, sei lá, tem uma propaganda maciça em cima dele que eu preciso daquilo. Eu posso até querer, mas não é necessariamente precisão, né? E isso acontece muito dentro do serviço de saúde também. Os médicos, principalmente, entram com algumas demandas de medicamentos que não necessariamente apresentam alguma vantagem, tá? E por isso é importante que nós façamos esse papel de filtro nesse processo. Então, essa avaliação é um processo contínuo, né? Que visa o quê? O estudo sistemático das consequências. Aqui eu ia colocar uma imagem, mas acabei esquecendo de colocar. Tanto a curto quanto a longo prazo da utilização de uma determinada tecnologia, ou de um grupo de tecnologias, ou de um tema relacionado à tecnologia. Aqui eu ia colocar a imagem de um xadrez, né? Do jogo de xadrez, né? Por quê? Porque o jogo de xadrez é isso, né? Você vai tomar uma decisão, você vai mexer uma peça, você tem que pensar três, quatro jogadas na frente pra saber, ó, se eu andar com o meu cavalo aqui, o que que vai acontecer, né? Como que ele pode mexer as pedras? Como que o meu oponente pode mexer as pedras? Eu perco esse cavalo? Eu abro o espaço aqui pra poder comer minha torre? Eu, vocês entendem? Então, quem é, julgar o, o, quem, eu, inclusive, eu acho que é fundamental, as crianças todas tinham que aprender na escola a jogar xadrez, né? O xadrez, ele acaba criando essa capacidade de você planejar o futuro, né? Então, é uma forma de desenvolver. Então, na tecnologia, a saúde, avaliação da tecnologia, a saúde, é justamente esse jogo de xadrez. Eu tenho que saber, ao mexer as peças, o que que eu posso esperar daquela nova posição que eu tomei no meu tabuleiro, certo? Então, aqui, funciona da mesma forma. E isso vale tanto pro serviço público quanto pro serviço privado. No serviço privado, é, talvez, mais difícil de fazer isso, né? Por quê? Porque, muitas vezes, você vai trabalhar num hospital em que os sócios são médicos, tá? E esses médicos querem determinar, ou determinam o que vai ser, o que vai ser comprado, né? Nem sempre aquilo é mais prático, aquilo é o mais... Então, muito por conta disso, você tem que ter um embasamento teórico muito grande pra poder esclarecer o gestor, né? Aquela imagem aqui anterior, né? E se não, precisamos de uma melhor fundamentação para o gestor poder tomar a decisão. Então, se o cara vai e te joga, ele fala, ó, tô precisando disso. Aí você faz toda uma consulta e joga, né? Pra aquele gestor, né? Que aquele medicamento não é o mais adequado, ou que não apresenta vantagem nenhuma, ou que ele é pior do que o que a gente já tem. E são coisas que vão aparecer, tá? Então, o arsenal de intervenções à saúde, ele é vasto, como eu falei, né? Sendo continuamente ampliado com novos medicamentos, reequipamentos, eu tinha esquecido de falar nisso, né? Temos equipamentos também, né? Entra lá uma bomba de infusão nova, entra lá um, sei lá, um contador de células diferente lá dentro do setor de análise clínica. Entra uma máquina manipuladora de nutrição parenteral dentro do seu, né? Então, quer dizer, isso tudo tem que ser avaliado. Equipamentos também. Artigos, gente, o que mais tem saído, né? Tanto artigo científico, quanto artigos de insumos, né? Também tem aparecido, né? Então, artigo, né? Que tem como uma norma nova, um procedimento diferente, procedimentos médicos sendo descritos, né? Então, isso tem que estar sendo acompanhado, né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso. É continuando o jogo de xadrez aí, sabendo que cada peça dessa daqui, ela pode me levar à derrota se eu mexer ela errado, né? Então, idealmente, quando eu vou pegar uma inovação, então eu estou pensando, quando eu falo em avaliação de tecnologia em saúde, normalmente, essas tecnologias, elas são, né? Aparecendo coisas novas, são inovações, tá? Então, idealmente, as inovações em saúde deveriam, tá? Preteto imperfeito, né? Ser mais efetivas e seguras. Contudo, né? Quando você vai avaliar na literatura científica, você vai perceber o quê? Que, na verdade, nem sempre são, né? Então, você vê diversas intervenções que são feitas, mudanças que são realizadas dentro do serviço de saúde, de substituções que são implementadas, né? De uma remume, por exemplo, e que acabam tendo que voltar atrás. Por quê? Porque aquela mexida foi uma mexida errada, né? Então, foi um temendo engano. Então, anualmente, são lançadas e divulgadas no mercado inúmeras tecnologias novas, muitas das quais são inefetivas, ou seja, não trazem nada de bom. Aquilo a que elas se propõem, elas não alcançam, tá? Então, são medicamentos, procedimentos, equipamentos, muitas vezes são inefetivos. Ou são igualmente efetivas quando são comparadas às que já estão sendo usadas dentro daquele serviço. E isso é um problema. Por quê? Porque se eu já tenho um medicamento que funciona, eu vou substituir por um novo, né? Que vai fazer o mesmo papel, o que vocês identificam de problema nisso? Vocês entenderam? Eu tenho um medicamento antigo, que eu já conheço a eficácia dele, e vou substituir por um outro, que tem a mesma eficácia. que não tem vantagem nenhuma em cima dele. Mas, que problema que isso vai me trazer? Na opinião de vocês, o que que traria? Despesa na escala? Normalmente, o que é novo é o quê? É mais barato ou mais caro que aquilo que é antigo? Não é antigo. Eu acho que é caro. Então, quer dizer, só a questão de custo aí já seria um critério para poder justificar a não alteração. Mas tem mais coisa. O que vocês conseguem identificar também, além do custo? Uma coisa muito nova, assim. É o medo, né, não é, Alicine? A aceitação do público. A aceitação, tudo bem. Isso é um outro problema sério, porque às vezes a pessoa está habituada a usar um medicamento por um longo período da vida, já está lá consultando o médico, e aí você vai substituir aquele medicamento. Então, isso é um problema. Dentro de um serviço, dentro de um hospital lá, ou dentro de uma clínica, o impacto é uma coisa. Agora, você pensa bem, uma cidade do tamanho de Betim, do tamanho de Belo Horizonte, eu tirar, por exemplo, sei lá, vou tirar a Simvastatina e vou colocar Rosovastatina. Não, Rosovastatina é um bom exemplo, não. Vamos colocar a Atorvastatina. Muita gente vai agradar disso, mas já tem aí vários pesquisas mostrando que as duas não têm diferença de eficácia. Então, olha só, vai ser mais caro e outra, gente. Uma coisa importantíssima, né? Não, eu não vou falar, não. Quem mais chuta mais alguma coisa aí? Importante aí. Substituição de um já conhecido por um novo. Efeito é diverso? Perfeito, isso mesmo, né? Porque o que já é antigo, eu já conheço os efeitos adversos, já sei o que esperar de reação, né? Naquele medicamento. Já conheço as interações. Agora, é um medicamento novo. Está entrando no mercado, né? Tem pouco tempo de uso. Pouco, né? Então, como é que eu vou ter certeza que aquele medicamento, ele não tem nenhum, não traz nenhum problema mais sério? Será que ele é mais seguro? Dá um tiro no escuro, né, Lucinha? Dá um tremendo tiro no escuro. Isso aqui, gente, eu falo que é igual o namoro, igual o casamento também. Tem gente que fica mudando de, né, casa, descasa, o tempo inteiro. Gente, é melhor você ter a esposa lá, que você já conhece os defeitos dela, que você trocar por uma nova, achando que está muito, né, que é novinha, e você não conhece os defeitos daquilo ali, não. Então, é a verdade, né? É o tiro no escuro que você vai dar, né? Lucinha, eu sei que trabalha na área. Você sabe se ocorre muito isso? De dar problema com isso? Com substituição de medicamento? Isso. Por novo? Por que que não acontece tanto assim nas prefeituras, principalmente? Por causa da assistência farmacêutica. Porque se não fosse por isso, aconteceria, tá? E você vê muito isso acontecendo no privado, né? Na rede privada. Então, o médico que está habituado a prescrever uma coisa, chega medicamento novo no mercado, o propagandista do laboratório vai lá, faz aquela propaganda com ele, e ele muda a prescrição. Então, o paciente que já estava usando lá a simvastatina há cinco anos, e aí entra uma estatina nova, o médico resolve trocar, e aí começa a aparecer vários problemas, e tal, e coisa. Quer dizer, já conhecia... Aí ele é obrigado a voltar, né? E isso, para critério de fidelização de paciente, é uma coisa... Você vai no médico, porque a gente prescreve um medicamento novo mais caro. Isso daí, eu acho que todo mundo já viveu isso, né? Medicamento novo e mais caro. E aquele medicamento não tem uma... Às vezes não tem nem eficácia melhor do que o anterior, tá? E está cheio de reação adversa, que no seu caso ali, elas aparecem, e pronto. Aí você vai lá e tem que voltar. Doutor, esse medicamento você me prescreveu, está me fazendo mal. Aí ele volta para o anterior. Isso não te dá uma sensação de insegurança em relação ao profissional? Então, é uma coisa que impacta diretamente a confiança também do usuário. Então, nós vamos falar de alguns exemplos aqui de coisas que aconteceram nesse sentido. Ou ainda, aqui está colocado, ou ainda, cuja efetividade é minimamente superior a efetividade das tecnologias tradicionais. Então, quer dizer, às vezes até um pouquinho melhor. Mas o que eu precisaria? Simplesmente, às vezes, fazer um ajuste de dose da anterior, eu consigo ter a mesma efetividade da nova, sendo que a antiga custa menos de um centavo comprimido, e o outro também custa um real comprimido. Então, é coisas desse tipo que aparecem aí. Então, não justifica. Na rede privada, isso é muito comum. Quando eu falo rede privada, estou falando em planos de saúde, você vai no médico, os médicos não têm vínculo com ninguém. Você tem vínculo com o plano de saúde, mas ninguém ingere a medicação que ele prescreve. Dentro do serviço de saúde pública, aí você tem lá a remume, que é geralmente o que orienta a prescrição desse médico. Ah, ele pode prescrever fora daquela remume? Pode. Pode. Não tem problema. Mas, geralmente, ele fica mais limitado ali dentro daquela remume. Então, são coisas que a gente ganha com assistência farmacêutica. A importância da assistência farmacêutica nesse sentido. O novo, inúmeras vezes, não é superior quanto comparar com o que já utilizamos no cuidado à saúde. Então, não faz sentido, às vezes, eu trocar só porque é novo. Então, diferentemente, às vezes, dessas tecnologias de celular, você vai pegar um aparelho novo, esse aparelho novo, você espera que ele tenha mais coisas que o anterior. Mas, às vezes, o jeitão dele, o tipo de... Sei lá, eu já tive aparelho celular que eu gostei, apesar de ser mais novo. Então, voltava para o anterior, dava o meu para os meus filhos e tal. Então, é esse que eu estou falando aqui, que foi... Ele tem... Pelo menos, 2015. Mentira. Ele é de 2003. Tem sete anos que eu tenho esse aparelho aqui. E ele me serve até hoje. Não mais para... Agora, eu tive um problema aqui com o meu Moto G, que eu só compro Moto G. Propaganda, não estou recebendo nada da Motorola, não, viu, gente? Então, eu deixei cair o meu, caiu, quebrou a tela. Aí, eu peguei o chip, coloquei nele aqui. Não entrava na rua, não conseguia acessar a rede de dados, não. Não é um plano de dados. Mas, telefone, ele funcionava como telefone, mas funcionou perfeitamente, continuou funcionando. Então, está aqui. Eu utilizo ele muito. Inclusive, como webcam. Estava usando como webcam. Só que estava dando uma compatibilidade danada aqui com o Teams. Aí, eu acabei não usando. Bom, beleza. Então, vamos lá. Aqui, só mostrando, então, algumas... Artigos e coisas que justificam, que falam um pouco sobre isso, né? Então, tem esse artigo que eu vou disponibilizar para vocês também depois no pós-aula. Que fala em fármacos, né? Do desenvolvimento, a retirada do mercado. Então, alguns fármacos que foram planejados, fizeram todas aquelas etapas, participaram, né? Pegaram todas as etapas lá da... De desenvolvimento do fármaco, de teste clínico, pré-clínico. Fase 1, fase 2, fase 3. Entraram no mercado. Farmáco e vigilância. Nós chegamos na farmáco e vigilância e, puf! Descobriram que aquele medicamento tinha algum problema. E ele foi retirado do mercado. Então, quer dizer, nem sempre aquelas etapas que precedem a utilização do mercado vão conseguir verificar tudo. E aí entra a outra parte fundamental da assistência farmacêutica. Porque os farmacêuticos podem e devem zelar por isso e fazer, então, a chamada farmacovigilância. Então, observar queixas dos usuários de medicamento e fazer a notificação para a vigilância sanitária. Aqui, gente, um caso que ficou clássico, né? Foi o caso do Vioxx. É um caso do Vioxx. Medicamento que entrou no mercado como uma inovação. E fantástico, né? Foi uma maravilha. Por quê? Porque ele prometia ter o efeito anti-inflamatório sem provocar a irritação gástrica. Olha que maravilha. Por quê? Porque ele era seletivo para a COX-2. Então, aí, inibia só uma das COX. A outra, que produzia a prostaglandina protetora, indutora da proteção do estômago, não tinha problema. Só que começaram a verificar, então, um aumento de arritmias cardíacas e, efetivamente, morreu um bocado de gente aí, mundo afora. Então, depois dessas mortes, começaram, então, a fazer a retirada desse medicamento. A FDA retirou e aí o resto do mundo acabou retirando também. Aqui mostrando, inclusive, o gráfico do valor das ações da Merck. Isso, para a empresa, é um suicídio econômico. Então, estava lá na casa dos 45 dólares a ação e cai lá para 33. Tem uma perda de menos 12. Então, a empresa perde muito com isso. Quer dizer, a Merck produz centenas, milhares de substâncias, de fármacos diferentes, de medicamentos diferentes. Um, que deu problema, vai despencar a credibilidade, inclusive, da própria empresa. O outro que aconteceu foi a Bayer. A Bayer, ela produziu o Lipobay. Lipobay era a serivastatina. Chegou a ser comercializada aqui no Brasil. Só que aconteceu o seguinte, é uma estatina que veio prometendo ser mais eficaz e mais segura do que a simvastatina. Inclusive, porque as doses diárias dela eram muito baixas, de 0,8 miligramas por dia, uma dose máxima. Então, era uma dose muito baixa e que era, então, tão eficaz quanto a simvastatina. Mais eficaz que a simvastatina. Mas, bom, beleza, entrou no mercado. Só que, como é comum, muitas pessoas que têm hipercolesterolemia, que é o que justifica o uso da serivastatina, têm também hipertegliceridemia. Ou seja, tem triglicéride alto também. E, quando usava a genfibrosila, que é uma fibrosila para diminuir triglicéride, se usava associada a serivastatina, induzia a rabdomiolis. Rabdomiolis já é um efeito conhecido, grave, conhecido das estatinas. Então, algumas pessoas mais sensíveis podem desenvolver isso, mesmo com doses usuais, mesmo com a simvastatina mais antiga, mesmo com essas que estão no mercado. Mas, então, quando a serivastatina era dada juntamente com a genfibrosila, ela desencadeou isso. Depois, eles foram fazer uma pesquisa mais apurada e verificar que a própria serivastatina, mesmo sem a presença da genfibrosila, ela induzia a rabdomiolis em um número maior de pessoas, uma porcentagem maior, do que as outras estatinas. Ou seja, mais um prejuízo aí, que foi para a população. Morreram 52 pessoas no mundo, dois brasileiros, 52 mortes. Fora um montão de gente que ficou sequelado. Então, ele foi retirado em 2001. Então, saiu do mercado em 2001. Mas entrou com aquela fúria. Todos os médicos prescreviam a serivastatina, o lipobae da Bayer. E como vocês sabem, tudo que é Bayer é bom. Teve um outro medicamento também, não sei se vocês sabem dessa história. Professor. Sim. É, Kátia, recentemente eles retiraram a... Recentemente não, né? Acho que deve ter um ano. A ranitidina, né? Sim, foi inclusive... Acho que você postou lá no Telegram. Não tem alguém que postou no grupo do Telegram. Alguém colocou no grupo do Telegram. Ah, ranitidina, pensa bem. Quantos anos... Ah, era muito feita. E quantos anos que a ranitidina está no mercado? É, muitos anos. Muitos anos. Tem que falar... Ó, vamos fazer uma conta aqui. Quando eu formei... Ainda usava... Entregando a idade aqui, né? Mas quando eu formei, ainda era cimetidina. Pouco depois entrou a ranitidina. Deve ter sido uns 4, 5 anos depois, entrou a ranitidina. Então, quer dizer, eu estou com 30 anos de formado. Então, deve ter pelo menos uns 20 anos. Com certeza a ranitidina tem 20, 25 anos. E agora, vou descobrir também. Então, quer dizer... É importante porque as tecnologias, elas evoluem. Não só para desenvolvimento de fármacos, mas às vezes também para a descoberta de efeitos adversos desses fármacos. Então, há coisas que a gente não sabia que eram relacionadas àquele medicamento. Aí, a gente acaba descobrindo. Então, a gente tem que perceber que isso também vai acontecendo. Então, tem casos clássicos. A Thalidomida, que entrou e depois teve aquele problema todo. O Misoprostol, que entrou, como é que chama o nome comercial dele? Esse aí eu não conheço, não. Ah, esqueci. Misoprostol é um que era usado como abortivo. Esqueci o nome dele, comercial. A gente conhece só para os nomes genéricos e acaba esquecendo. Oi? Citotec. Citotec, exatamente. Citotec, né? Então, quer dizer, entrou no mercado prometendo ser um protetor estomacal. Ele era análogo de uma próstata glandina que induzia a liberação de muco protetor no estômago. Olha que maravilha. Você não ia precisar mexer na acidez estomacal, porque é um... Quem está fazendo aí comigo a parte de armato também. Está vendo como que é problemático a gente ficar provocando hipocloridria no paciente, né? Então, não provocava isso e protegeu o estômago. Olha que maravilha. Só que ele, como a próstata glandina, ele induzia a contratilidade uterina. Então, induzia a aborto, né? Começou a ser vendido no mercado negro a preços altíssimos para induzir a aborto. Então, acabou sendo momentaneamente retirado. Depois ele entrou, voltou dentro da listagem da 344. E hoje tem o uso praticamente restrito ao hospital. Então, são coisas que vão... A história vai mostrando para nós a importância de se avaliar bem. Antes de entrar com medicamento novo, numa listagem de medicamento básico, por exemplo. Então, muitas das novas tecnologias têm um perfil de segurança inferior, do que a gente colocou aqui, do que invariavelmente põe em questão... O que invariavelmente põe em questão a sua adoção em larga escala. Então, principalmente quando a gente está falando de um país continental como o Brasil, pensa bem se o governo... Olha só, que coisa absurda, né? Pensa só se o governo coloca, sei lá, uma... Pensa um medicamento bem absurdo assim. Uma hidroxicloroquina para tratamento de Covid. Pensa só se eles colocam isso, né? E todo mundo vai usar. Ou ivermectina para tratamento de Covid. Pensa bem que coisa absurda, né? Então, sem fundamento, sem nada. Então, quer dizer, eu vou substituir, eu vou colocar uma... Incluir dentro da minha listagem ali, aquele medicamento. Às vezes já está até incluído, mas não com aquela finalidade, né? Então, eu estou usando um medicamento que a gente chama off-label, né? Ou seja, fora da bula. Então, esse medicamento para uma indicação fora da bula, né? Isso daí pode gerar uma série de problemas, né? Que não sabe qual é a questão de segurança daquele pharma, né? Para aquela utilização. Então, não dá para poder pular etapas, queimar etapas, nem muito menos, para passar por cima de quem é o responsável por isso, que são os farmacêuticos. Então, exemplos clássicos de tecnologias que foram também iniciadas, além daquilo que a gente falou, né? Do Vioxx, né? Então, o Rofococcibe, o Valdecoccibe também, né? Outros aqui, né? De uso hospitalar e tratamento de leucemia, né? A gentuzumabe e a osogamina. Além daquilo usado também em tratamento para sepsis, né? Tratamento antibiótico, né? A drotecogina alfa, né? Na verdade, um estimulante imunitário. Quer dizer, medicamentos que prometeram uma coisa que não entregaram, né? Então, prometeram tratamento para leucemia, prometeram, né? Então, vocês percebam bem o seguinte. Muitas vezes, a gente recebe uma demanda de medicamentos de judicialização. O que é isso? O medicamento que não é do componente básico, não faz parte do componente especializado do Estado e que, como na Constituição está aqui, a saúde é direito de todos, dever do Estado. E na Lei 8080 fala que atenção integral, inclusive farmacêutico, assistência integral, inclusive farmacêutico. Então, quer dizer, o Estado tem que fornecer o medicamento. Então, geralmente, os advogados já pautam por aí. O que eles pautam, né? E está correto, aí entra um pedido, um medicamento off-label. Ou seja, um medicamento que não é aprovado para aquela finalidade. Só que quem vai julgar isso? Juiz, né? O médico vai lá, faz o parecer dele lá, dizendo que é para usar, e usa o medicamento off-label. A prefeitura tem que pagar, tem que comprar aquele medicamento, às vezes é caríssimo, para uma indicação que não necessariamente vai encontrar efetividade. O que eu estou dizendo? Às vezes você tem um medicamento que é efetivo para uma patologia, mas não tem nada que comprova que ele seja efetivo para a outra. Então, essa é uma outra questão também que tem que ser pensada. Beleza. Vamos adiante aqui. Aqui, só para mostrar como é que a imprensa também influencia e atrapalha nesse sistema, ao nosso trabalho. Então, nós temos uma revista nacional aí, semanária nacional, que vira e mexe. Quando ela não está falando de política, ela está falando de medicamento ou de dieta. Não foge muito disso. Quando ela consegue juntar as duas coisas, que é medicamento e dieta, então ela vai ao delírio. Então, essa daí é uma capa, nem sei de que data que é essa daí. Está lá, julho de 2018, eu acho. Junho de 2018. Estão falando aí, surge o primeiro antídoto contra a falta de memória. Tratamento pode rejuvenescer em 18 anos a capacidade de lembrar. Olha só. Joga isso numa revista que, se você não assina, ela vai estar exposta lá na banca. E que, muitas vezes, é uma propaganda na televisão falando disso. E aí? Isso, geralmente, é reproduzido por uma outra emissora também de televisão. E aí, beleza. O que acontece? Todo mundo vai ao médico já com a prescrição pronta. Eu quero esse medicamento para poder resolver meu problema de memória. Então, quer dizer, não há comprovação ainda. E vai sendo colocado como sendo a panaceia, a resolução. Todo mundo lembra desse daqui, né? Da pílula do câncer, né? Esse daqui vocês devem lembrar. Então, a mesma revista semanária fez essa propaganda em cima, colocando por que a justiça, por seis votos a quatro, proibiu a distribuição da droga. Quem é o misterioso químico que inventou as substâncias? Mecanismos psicológicos que nos fazem trocar a ciência pela fé. Então, assim, coisas totalmente equivocadas. Vocês lembram o que rolou aí nessa época? Congresso passando por cima da Anvisa, liberando um medicamento que não tinha a mínima comprovação. e depois fizeram o teste, verificaram que não era aquilo que eles estavam prometendo. Então, coisas desse tipo, né? Outras aqui, né? Um santo remédio eficaz para baixar o colesterol. As estatinas já são as drogas mais vendidas no mundo. Estão também sendo usadas contra... Ah, lá, ó. As off-label aí que eu falo de vocês. Diabetes, angina, osteoporose, inflamações, Alzheimer, câncer de mama e de próstata. Aí você vai pesquisar na internet, o que é que tem isso? Muitas vezes eles falam... Olha, eu vi uma recente agora, um trabalho mostrando que, num grupo, fizeram um trabalho com 3 mil e tantos voluntários acompanhar usuários de... para ver diabetes tipo 2. Desenvolvimento de pessoas que tinham... geneticamente, ou eram predispostos ao desenvolvimento da diabetes tipo 2. Estão acompanhando essas pessoas por X anos lá, tá? E depois verificaram o seguinte, que aquelas que tinham começado a usar as estatinas, tinham aparecido... o diabetes tinha aparecido mais cedo. Então, é óbvio que isso aí é um estudo só, não dá para poder concluir nada a parte deles, né? Porque tem uma série de outros fatores, mas, ao invés, né? Quando eu falo para tratar diabetes com estatina, qual que é a fundamentação teórica para isso? Então, as coisas totalmente descabidas, né? Esse daqui, ó, lá de 2004, parece. Outra, né? A nova esperança, já falando dessas vacinas... Ah, aqui como eu falei, né? Quando quer falar, então, de... Eu falo que você quer vender alguma coisa, você fala que cresce cabelo, resolve impotência ou emagrece. Essas três coisas, você... Se você associar ao seu produto uma dessas três qualidades, você vai conseguir vender, né? Fazer o cabelo crescer, fazer, né? Emagrecer ou resolver impotência sexual. Cabelo e impotência, mas para o público masculino. E a questão de emagrecer, hoje, está bem dividido, mas prevalece ainda o público feminino. Então, novas dogmas que combatem... Pode comer sem engordar. Comer sem engordar. Chegou a pílula que reduz 30% a absorção das gorduras. Então, como eu falei, chega a pessoa já com a prescrição pronta no médico. Então, como é que as nossas... As nossas... A nossa imprensa, ela acaba, por não ser criteriosa, acaba ajudando nesse tipo de prática incorreta. Parece milagre. O novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses. E sem grandes efeitos colaterais. Como é que sabe que é sem grande efeito colateral? Novo medicamento? Ah, beleza. Ah, essa aqui foi outra, né? Do ovo. A história do ovo. O ovo era carrasco. Depois, agora, todo mundo faz bem. Um café e vinho tinto. Então, tem algumas revistas. Quando você vai procurar informação? Pelo amor de Deus. Vamos procurar informação em revistas científicas, né? Bom, uma outra coisa importante que a gente tem que acentuar aqui é a questão da farmaco-economia. O que é isso? Quando eu penso nessa seleção, eu não estou pensando nela só. É a primeira coisa que eu penso, que é atender a minha população. Mas eu tenho que pensar também na questão econômica. Porque eu estou meio de um município que tem recursos limitados. É igual aquela história. É a economia doméstica. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Vocês entendem? Então, eu tenho que me limitar àquilo que eu posso comprar. Então, na vida particular de cada um aí, né? Se você fizer uma compra que você não tem como pagar, você vai ficar endividado. Você vai ter título protestado, vão te tomar bem. Isso aqui é mais das contas. A mesma coisa vai acontecer se você não tiver dinheiro para poder cumprir as suas obrigações financeiras dentro do serviço de farmácia, da sua assistência farmacêutica. Então, eu tenho que saber muito bem como é que aquilo me custa. Quanto é que aquilo me custa? E quando eu falo custa, não é só o preço, não. Porque o custo, ele também está envolvido. Armazenamento, distribuição, prescrição. Mas, eu tenho um medicamento que é barato, eu vou comprar muito dele porque ele é barato. Mas, por que eu vou comprar muito se a saída dele é pequena? Agora, se eu tenho uma previsão de consumo para um ano, e aquele medicamento está em um preço muito bom, eu posso comprar. Ou, vou comprar um estoque maior. Mas, aí, não tem onde guardar. Vocês percebem que é um jogo de fatores que vão, então, criar essa questão da farmácia economia. Então, o custo da terapia farmacêutica... Ah, outra coisa importante também, né? Às vezes, eu vou comprar lá um medicamento que é mais barato. Igualmente eficaz e mais barato. Aí, já está, né? Igualmente eficaz, não tem reação adversa. Se os dois estão mais ou menos ao mesmo tempo no mercado, né? Só que, por exemplo, um eu uso lá, sei lá, um comprimido de 8 a 8 horas, de 500 miligramas. O outro, eu uso um comprimido ao dia, de 500 miligramas. Obviamente que aquele que tem 500 miligramas uma vez ao dia, ele vai ser economicamente mais barato. Ah, mas aí tem que ver. Os dois têm mais ou menos a equivalência, mas será que todos dois servem para os mesmos tipos de doença? Será que eu posso indicar todos, nas mesmas situações, eles são substituíveis um pelo outro? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Então, a terapia farmacêutica aplicada ao sistema de assistência farmacêutica. E a sociedade como um todo, buscando identificar, medir, comparar os custos e as consequências de produtos farmacêuticos e serviços. Então, tem que estar sempre lá, né? Contando as moedinhas mesmo, né? Do meu dia a dia lá. Então, tem coisas que são, às vezes, imprevisíveis, né? Mas você tem que ter mecanismos também para isso. Só para citar um exemplo, né? Na época que eu era gerente lá na farmácia do hospital, do hospital regional, a gente sofria um problema. Que era o seguinte, tinha medicamentos, tinha uma padronização, mas, eventualmente, algum medicamento que era realmente necessário, estava fora da padronização. Então, eventualmente, ou era um medicamento de mais alto custo, que eu não dispunha dali, não fazia compra, porque ele tinha uma saída muito pequena e tal. Beleza. Então, o que a gente teve que criar? A gente criou um sistema de conseguir comprar, porque vocês sabem que no serviço público tudo é por licitação, né? Então, o que a gente fez? A gente licitou uma farmácia, uma distribuidora, que nos fornecesse medicamentos fora da remume, tá? Quando necessários. Então, economizamos por quê? Porque a gente passou a não comprar esses itens que, eventualmente, eram pedidos. Mas, quando havia necessidade, a gente pedia nessa farmácia, nessa distribuidora, né? E eles entregavam, faziam a entrega pra nós. Era estabelecido no contrato o prazo pra entrega, o valor, né? Os valores, eles eram tabelados em cima do preço máximo ao consumidor. Então, eles não podiam fugir daquilo. E, então, quer dizer... Ah, mas você tá pagando mais caro. Se você tivesse comprado 20 ampolas de estreptocinase de uma vez, era mais interessante do que você comprar uma só. Sim. Só que às 20 eu ia perder 19. Vocês me entendem? Então, tudo isso tem que ser pensado. Não é simplesmente, né? Ah, vou comprando porque precisa, vou comprando porque tem dinheiro mesmo. Dinheiro também você tem que economizar. Não é isso? Muito bem, fazer uma gestão. Então, a farmáquica, a economia, né? A seleção, envolve, né? A seleção, né? A padronização de medicamentos para hospitais e serviços de saúde. Então, aqui tá colocado, né? Essa figurinha que eu peguei na internet, né? Uma lista de medicamentos é a chave de todas as outras etapas. E o primeiro passo para a promoção do uso racional de medicamentos. Então, aqui, né? Aquele ciclo que a gente já conhece. Só que com outra cara aqui. Tá? Muito bem. Então, é também do mesmo site lá. A seleção de medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar e participativo. E deve se desenvolver baseado na eficácia, segurança, qualidade e custo dos medicamentos, a fim de assegurar o uso racional dos mesmos. Citação aí da Organização Pan-Americana de Saúde. Tá? Então, chamando a atenção aqui que é multidisciplinar. Ah, é função do farmacêutico. É função do farmacêutico, mas eu vou consultar, né? Geralmente, na equipe, eu tenho... Elas vão falar da composição da equipe aqui, mas geralmente eu tenho profissionais de outras categorias da área de saúde. E quando há necessidade, eu chamo algum especialista. Eu vou discutir, por exemplo, medicação para sistema cardiovascular. Aí, muitas vezes eu chamo um especialista, um cardiologista, para poder falar. Ah, eu vou comprar um medicamento, um anestésico que é próprio para cirurgia bucomaxilofacial. Eu tenho que chamar o cirurgião bucomaxilo, né? O dentista. Então, aquele item específico, eu tenho que consultar quem entende do riscado, né? Então, o objetivo da seleção dos medicamentos. Promover o uso racional, como foi colocado ali atrás. Asegurar o acesso a medicamentos seguros, efetivos e com qualidade. Então, se eu tenho uma lista bem feita, isso aqui está assegurado. Outra, diminuição dos custos do tratamento. Porque, como eu falei, eu posso ter itens similares e que um tem um custo mais elevado que o outro. Então, você tem que saber. É um dos critérios. Não vou dizer que o custo não conta na hora de você fazer uma seleção, não. Conta e conta muito, principalmente em cidades que tenham recurso mais limitado. Maior controle do uso de medicamentos e promover estudos de utilização de medicamento. Então, isso daqui, porque essa comissão, ela não é só quem faz essa seleção, não está preocupado só em selecionar. Só fazer a lista de compra, né? Como eu te mostrou lá, a remume aqui de Betim, você tem lá critérios para utilização. Ah, essa daqui é utilizada só para herpes zóster. Ah, esse medicamento vai ser indicado apenas para... Não, a ciclovia está para herpes zóster e DST, né? IST, infecção sexualmente transmissível. Então, a herpes simplex tipo 2. Mas não é recomendado, ou melhor dizendo, não é liberado, pelo menos na... A em Betim é para tratamento de herpes simplex tipo 1, né? Aquela labial, né? Aquela não é usada. Vocês entendem, né? Então, são coisas que eu tenho que criar critérios também. E fundamentar isso tudo através de estudos. Então, utilizar aí critérios científicos e econômicos para seleção, padronizar condutas terapêuticas e desenvolver mecanismos de gestão de risco. Então, para poder aumentar a segurança e eficácia do plano terapêutico, né? Para garantir aí da saúde do seu cidadão aí. Se o processo de seleção for bem conduzido, você vai ter maior eficácia, vai racionalizar custo, né? E otimizar custo. Vai facilitar o estabelecimento de ações educativas para os prescritores. Você vai imaginar, por exemplo, eu tenho a Remume, ela é revista anualmente. Entretanto, o que muda? É um item que sai, ou um item que muda de... Antes era só liberado na UBS, ou melhor dizendo, antes era só liberado no hospital, agora vai passar a ser liberado também no pronto-atendimento. Agora vai ser um do pronto-atendimento que era exato, vai passar agora para as UBS. Então, são coisas assim, né? Então, não tem grande diferença. Aí eu tenho um arsenal que eu conheço. Isso para nós farmacêuticos é ótimo. Você conhece seus medicamentos, né? Eu sei lá, né? Eu tenho aproximadamente, contando as diversas especialidades, né? Apresentações, eu tenho aí em torno de 240 itens da minha farmácia. Em torno de 240 itens. E aí eu sei, né? Eu conheço... É aquela história, eu conheço isso pelo nome, né? Eu conheço... Sei quem que é a mãe, sei quem que é o pai, né? Sei que quando determinado laboratório ganha, que está dispensando aquele laboratório, eu tenho mais atenção, né? Eu sei que aquele medicamento é um medicamento que costuma dar interação com o outro. Então, quando aparece, não aparece. Então, quer dizer, você tem condição de se educar, né? Ou de estudar aquela relação. E, ao mesmo tempo, você consegue passar a informação para os seus. Hoje, com o grupo de WhatsApp, fica muito prático, né? Eu gosto de passar a informação tipo meme, ok? Porque se você manda um artigo para o fulano, ele não vai ler. O que você faz? Você põe, igual a esse daí, né? A ranitidina é tirada da remume. Aí o cara vai dizer, mas por quê? Se o cara te mandou a mensagem da porquê, aí você manda o artigo. Então, as coisas são assim que a gente vai trabalhando. Você cria o primeiro interesse, né? Põe lá, serivastatina mata 52 pessoas no mundo. Aí a pessoa põe, 52 pessoas no mundo morrendo por causa do medicamento. Por que que morreu, né? E assim vai. Então, são coisas que a gente tem que ser meio... Tem uma estratégia de marketing também para poder educar os nossos prescritores aí. Outra coisa, né? Permite a uniformização das condutas. Melhora a qualidade de informação sobre medicamento. Facilita fluxo, inclusive, não só do medicamento, mas dos seus fornecedores também. Propicia melhor condição para a prática da farmacovigilância. E contribui para a promoção do uso racional de medicamento. Aqui tem uma citação do professor Perini, o Edson, Edson Perini. Ele não chegou a ser meu professor, não. Ele entrou na faculdade de farmácia e eu já tinha passado pela disciplina de farmácia social. Mas é um grande amigo, sabe? Então, na época que eu estava fazendo meu mestrado, eu tinha um contato mais próximo com ele lá e tal. Mas, cabeça muito boa. Então, ele coloca o seguinte, que a seleção de medicamento é um processo que culmina na escolha de medicamentos a serem utilizados na assistência farmacêutica de determinada instituição ou serviço, com base em critérios farmaco-epidemiológicos, farmaco-econômicos e farmaco-econômicos pré-definidos. Então, quando ele coloca isso, ele está dizendo o seguinte, né? Que eu tenho que, para poder fazer... Cada município lá possui a prerrogativa para determinar quais são os medicamentos que vão colocar. Entretanto, as bases são as mesmas. Eu tenho que conhecer farmacobiologia, então eu tenho que ver a situação epidemiológica do meu município. O meu município tem... é endêmico a dengue. A embetim é uma coisa horrorosa, né? A dengue. Então, eu tenho que ter medicamento para a dengue. Qual que é medicamento para a dengue? Ah, paracetamol, dipirona, soro de redentação oral. É isso que eu tenho que ter aí. Então, isso não pode faltar. E eu conheço, através das evidências também, em saúde, que vão aparecendo, que eu tenho lá um determinado período, que isso é mais drástico, mais complicado. Está começando agora. Agora está o calor, já começou a aparecer pernilom, agora começa a chover, vocês já viram, brota tudo, né? Então, aí eu tenho dica da vontade, ainda tinha de trabalhar com aquelas roupas de apicultor, né? Porque a quantidade de pernilom que tem nos lugares... Lá da unidade de saúde que eu trabalho, todo ano, todo ano, eu tenho, pelo menos, né, colegas lá, de 5 a... Ano passado, foram 7. 7, no início desse ano, foram 7 colegas com dengue. Então, assim, uma unidade que tem 30 e poucas pessoas, né? É uma incidência alta. Todo ano. E a gente já conseguiu identificar até qual que era o lugar onde era o foco. Porque a maior parte dessas pessoas, praticamente a totalidade, era do setor administrativo. Então, ficava lá numa salinha lá no fundo. Então, nós vimos e depois identificamos realmente. Tinha uma calha que estava acumulando água e ali estava com o foco de Aedes, né? Então, quer dizer, são coisas que são importantes, né? Então, essa é a evidência. Então, eu sei que em determinada época do ano eu tenho que ter uma quantidade adequada daquele medicamento. As prioridades definidas pela gestão. Então, isso é importante, né? O estabelecimento de prioridade também pela gestão. Então, você vai ter o assistente farmacêutico, mas o gestor que paga é o secretário de saúde e ele está ligado ao prefeito. Então, acaba que muita coisa é definida lá em cima. Você até apresenta as coisas, mas no final quem bate o martelo, quem assina e quem paga é o gestor. Tem que saber também os recursos financeiros, né? E a oferta de serviço de saúde. Então, eu tenho que saber quantas unidades básicas eu tenho, quantas unidades de pronto-atendimento eu tenho, quantos centros de especialidade eu tenho, quantos hospitais eu tenho, quantos leitos em hospitais, quantos funcionários trabalham, quantos médicos. Então, é uma série de fatores para eu poder definir a minha seleção. Então, é justamente isso que o Edson coloca, né? Então, critérios farmáquicos epidemiológicos e farmáquicos econômicos pré-definidos. Então, o que é importante saber? A população, geralmente aqui baseado nos dados do IBGE, o perfil epidemiológico, então as doenças mais prevalentes naquele município, a sazonalidade dessas doenças, né? Então, que época do ano elas são mais presentes, ou se elas são presentes o tempo inteiro, como doenças crônicas regenerativas, né? De diabetes, hipertensão, né? Então, hipercolesterolemia, então tem que ver isso, né? Organização sanitária, como é que aquele município está organizado, ele tem unidades básicas de saúde, ele tem serviço de assistência farmacêutica, né? Então, pois, número de unidades, como eu falei, né? Não só o número de unidades de saúde, mas o número de equipes de unidades, né? Da que eu tenho aqui, né? Que vão fazer também o atendimento. Então, mais profissionais, normalmente maior a população atendida, e, consequentemente, acaba tendo uma prescrição maior. Número de profissionais por especialidade. Gente, tinha uma época, eu estava lá na UAS 7 de setembro. Na época que eu estava na UAS 7 de setembro, tinha um médico lá, que eu e as meninas que trabalhavam comigo lá, apelidamos de doutor amoxicilina. Ele era pediata. Toda criança entrava, saia com prescrição de amoxicilina. Então, pelo consumo histórico meu, eu tinha lá, sempre pedia todo mês uma quantidade X de amoxicilina. Só que o bendito vai e saiu de lá. E, quando sai, não avisa a gente, né? Com antecedência. Então, o estoque que eu tinha lá, eu fiquei mais de anos sem pedir, e, no final, ainda tive que remanejar medicamento que ia vencer, porque entrou outro pediata que não prescrivia amoxicilina. Então, quer dizer, não é só o perfil do número de profissionais, mas também o perfil de prescrição desses profissionais, né? Então, cada profissional, às vezes, tem preferência por um tipo de medicamento, mesmo dentro daqueles que já estão padronizados no seu município. Então, essa lista de medicamentos essenciais, ela serve para atender as necessidades da população, da assistência de saúde da população, e deve estar disponível em qualquer momento, nas quantidades adequadas e nas formas farmacêuticas que sejam requeridas. Aqui tem uma resolução daquela, daquele, que chama, né? Que a gente tinha falado na semana passada, Comissão Intergestores Tripartite, né? Então, é falando, declarando justamente que os estados e municípios, eles podem fazer as resmes, né? Que é do estado, e as remumes, do jeito que eles bem entenderem. Colocar medicamentos a mais, ou retirar algum medicamento que tenha remome. Mas, eles têm que, né, ter a responsabilidade aí, né? Para quem é que vai administrar isso, né? Qual ente federativo vai pagar essa conta, né? Então, os critérios que eles vão utilizar. Então, tudo isso, né, está ligado. Então, essa aqui é a resolução de 2012, que delega, então, aos municípios, essa, essa, né, municípios e estados, essa possibilidade, né? Então, o que que eu tenho na RENAME, né? A relação nacional, que é a base de todas as outras. Ela é basicamente estruturada em cinco grandes, vamos dizer, divisões. Aqueles, componente básico, assistência farmacêutica, o componente estratégico, o componente especializado, a relação nacional de insumos, que aí não necessariamente é medicamento, e a relação nacional de medicamentos de uso hospitalar. Então, a estrutura básica dela é essa, né? Então, o componente estratégico, normalmente, são as doenças como tuberculose, anseníase, né, que entram aqui a lishmaniose. Então, são medicamentos que entram aqui nessa componente estratégica. Por que que é estratégico? Porque são doenças endêmicas em determinadas regiões e são de notificação compulsória. Então, é estratégico você manter a liberação dessa medicação centralizada no SUS, para que facilite, então, a identificação do aparecimento de determinada doença em determinada região. Então, se começa a aparecer muito caso de lishmaniose lá no meu bairro, vai começar a notificar, aí a vigilância epidemiológica vai lá para poder verificar o que está acontecendo. Vai procurar animal, a zoonose vai chamar a zoonose, a zoonose vai lá testar aqueles animais, recolher cachorro na rua, aquelas coisas todas. Então, é importante esse controle. Os especializados são aqueles que não são da básica, normalmente de mais alto custo, também fornecidos pelo Estado. E tem os insumos e medicamentos hospitalares. Bom, aqui também os medicamentos utilizados na atenção básica, uma sequência de como é que procede. A seleção, deve levar em conta também os dados epidemiológicos, as condições de organização de serviços de saúde e observar também a apresentação de uso racional, baseado em sua disponibilidade no mercado. Ah, essa é outra coisa importante. Às vezes tem um medicamento que é barato, um medicamento que é bom, que é eficaz, que faz parte da minha remume, mas eu não consigo comprar porque ele não está disponível no mercado. E isso daí às vezes acontece. Às vezes isso daí é transitório, faltou matéria-prima, ou às vezes ele é permanente mesmo. Só um fabricante produzia aquele medicamento e retirou ele do mercado. Ou agora só está sendo comercializado na Alemanha. Você vai ficar importando aquilo para poder manter a sua remume? Aí não tem jeito. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração. Gente, só para poder finalizar, então, a questão da Comissão da Farmácia e Terapêutica. Então, ela é quem vai fazer essa seleção. Como era dizendo, ela faz avaliação do uso clínico dos medicamentos. desenvolve políticas para gerenciar esse uso, a administração e o sistema de seleção. Então, ela vai criando os critérios para isso. É um fórum para identificar, para avaliar, discutir todos os aspectos do tratamento medicamentoso. Então, vai orientar os departamentos médicos daquele município também, de enfermagem, administrativo, de farmácia, sobre aqueles temas relacionados àquele medicamento. As principais funções, está colocada aí, então, avaliar medicamentos para padronização e promover a sua revisão periódica, incluindo o desenvolvimento de critérios rigorosos. Então, os critérios, aquela ordem de coisas que eu tenho que avaliar para poder saber se aquele medicamento vai ser utilizado, eles têm que ser desenvolvidos por essa comissão. Avaliar a utilização dos medicamentos para identificar problemas potenciais. Então, depois que ele entrou na REMUM, eu vou verificando, continuo verificando, promover e realizar intervenções efetivas para melhorar a utilização dos medicamentos, incluindo a educação dos prescritores e questões gerenciais também, às vezes, para poder... Quando você não consegue convencer pela lógica ou pelo material produzido, pela literatura, muitas vezes você tem que criar critérios gerenciais para poder diminuir o uso daquele medicamento. Uma das coisas que os médicos mais odeiam é preencher papel. Então, por exemplo, se eu tenho um medicamento que a orientação é que ele não seja usado em todos os casos. Então, eu faço o quê? Eu vou limitar, dentro da REMUM, aquele medicamento para ser um medicamento de uso restrito, necessário, justificativa médica para poder liberar. Então, o médico vai ter que criar um relatório e te mandar esse relatório. Então, quer dizer, ele vai pensar duas vezes a gente para escrever aquele medicamento. Pode estar certo disso. Bom, é isso. Gente, então nós vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou... Vou dar um intervalo agora. São oito e vinte... Oito e vinte e cinco. Oito e vinte e seis. A gente para e retorna, então, quinze para as nove. E aí eu vou passar o vídeo para vocês, aquilo que eu falei no início da aula, que é o vídeo do médico lá, do Ronaldo, falando sobre essa questão da interferência da indústria farmacêutica nos serviços de saúde. Alguém abriu o microfone e quer comentar alguma coisa? Perguntar? Não? Podemos fazer assim, então? Voltamos quinze para as... Quinze para as nove? Pode ser. Beleza, então. Então, até daqui a pouco. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo Zonta. Eu sou médico de família e comunidade. Atualmente, trabalho na Unidade de Saúde do Saco Grande, aqui em Florianópolis. E hoje a gente vai falar nessa webconferência sobre as influências da indústria farmacêutica na prática dos profissionais de saúde. Por que a gente deve se preocupar com as influências da indústria farmacêutica? A gente for olhar alguns dados internacionais, a gente vai ver que a indústria farmacêutica movimenta uma cifra de dinheiro, de PIB, digamos assim, de dinheiro mesmo, que é maior muitas vezes que o PIB de muitos países. Por exemplo, nesse slide que vocês estão vendo, a gente tem uma comparação da venda de dois medicamentos. O Liptor, que é o atorvastatina, que é um medicamento usado para reduzir colesterol, que é uma marca de um medicamento. que representa mais ou menos 13 mil milhões de dólares em 2007, representando a venda dele. Em contrapartida da simvastatina, que é uma medicação que provavelmente em algumas unidades de saúde vocês têm disponíveis na farmácia básica, que também reduz o colesterol com a mesma eficácia da atorvastatina, do Liptor, é muito mais barata e eficaz. Então, se a gente vê isso, por exemplo, que atualmente se usa, se gasta 13 mil milhões de dólares numa medicação que é mais cara em relação a um similar, a gente, na real, está observando que, provavelmente, por trás disso, tem muito de promoção farmacêutica, ou seja, de marketing farmacêutico. A gente tem um investimento hoje do total de que uma indústria farmacêutica investe na produção de medicamentos, do total que ela investe, 31% desse total é voltado para o marketing, para a promoção, para a propaganda, em contrapartida que apenas 14% desse total é voltado para a pesquisa. E a indústria atualmente paga mais de 90% de toda a educação continuada para os profissionais de saúde. Então, o que a gente observa com isso? Voltando àquela questão inicial, por que se preocupar? A gente tem, na verdade, um conflito de interesse muito grande, ou seja, entre os objetivos comerciais e os objetivos de produzir melhorias tanto em medicamentos como em produtos da biotecnologia para melhorar a saúde global. A ideia não é demonizar a indústria farmacêutica, muito pelo contrário, porque a indústria farmacêutica é atualmente responsável por uma série de inovações, foi responsável para uma série de inovações, ainda é, porém, a gente não pode fechar os olhos que há um conflito de interesse nos objetivos comerciais dela e os objetivos de saúde. E a gente vai explorar isso um pouco durante essa web. Então, assim, a gente olhar, por exemplo, uma das preocupações desse conflito de interesse cai justamente em situações como essa, o caso Vioxx. talvez alguns de vocês possam ter tido contato com a propaganda desse medicamento. O Vioxx, ele é uma medicação anti-inflamatória que serve para controle de dores, como, por exemplo, vocês devem conhecer na rede, o diclofenaco, o ibuprofeno, a nimesurida. Porém, quando ele é lançado, ele é uma inovação dentro da indústria, porque ele é lançado sem causar efeitos colaterais gastrointestinais, como, por exemplo, sangramentos gastrointestinais que muitas pessoas acabavam tendo ou até mesmo situações de gastrite, úlcera, que poderiam se desenvolver. Ele é lançado dentro de uma aprovação do FDA americano, que é a agência reguladora que aprova a medicação para venda ou não, como é a nossa Anvisa aqui. E, na período de 99, que ele é lançado até 2004, a indústria gasta 550 milhões de dólares em promoção. alcançando em torno de mais de 80 milhões de consumidores no mundo. O que acontece? Acontece que, a partir de 2005 e mesmo antes, começam a ser lançados estudos avaliando o uso mais contínuo dessa medicação. Porque, quando a medicação é lançada, não tem muitas pessoas que usam ela ainda. Então, com o passar dos anos, essa medicação vai sendo avaliada para ver que efeitos ela causa no organismo de quem usa ela. O que se observa com isso? Um estudo, em 2005, do Graham, ele começa a observar que pessoas que usavam a medicação melhoravam as dores, tinham menos efeitos gastricionais. Porém, tinha um efeito secundário que a indústria, quando lançou, no caso, a Roche, quando conseguiu aprovar no FJ americano, ela não, em nenhum momento, ela explicitou estudos que ela já tinha que mostravam que um dos efeitos colaterais é o aumento do risco de infarto e de derrame, IAM e AVC. E com isso, o risco potencial de morte por essas duas doenças. Então, assim, é lançado um medicamento, o Vioxx, com uma promessa nova da indústria farmacêutica, uma medicação nova que chega com inovações no mercado, provavelmente deva no Brasil ter virado capa da famigerada revista Veja, que vocês atualmente, inclusive, devem ter entrado em contato atual de hoje, depois a gente vai falar agora que tem uma capa o fim da depressão, nova medicação, a revista Veja é totalmente financiada pela indústria farmacêutica, ela tem uma série de capas ao longo dos anos que a gente for observar que são lançamentos da indústria. E depois a gente vai falar de alguns casos, inclusive, que foram lançados pela revista Veja, para o público em geral, que também, depois de alguns anos, é retirada do mercado da medicação. Então, esse caso Vioxx, provavelmente que virou capa da Veja naquela época, lança como uma grande inovação. Só que ele tem um efeito colateral que foi deixado de lado, ficou nas entrelinhas, que era simplesmente que causava AVC, ou seja, derrame e infarto. Nesse estudo do Graham de 2005, ele observa que provavelmente desses 80 milhões de consumidores do Vioxx no mundo, 140 mil, no caso dos americanos, sofreram infarto ou derrame relacionado ao uso do Vioxx. Ou seja, se eles não tivessem tomado esse remédio, provavelmente não teriam tenido um derrame e não teriam tenido um infarto. E, desses infartos, derrames alguns foram letais. Então, foi responsável por aproximadamente 55 mil mortes pelos estudos desse autor. Se a gente for pensar, as torres gêmeas nos Estados Unidos, foi o atentado terrorista, matou em torno de 2 mil a 3 mil pessoas. E, o que se faz com uma empresa como a Roche, que lança um medicamento, que é responsável por 55 mil mortes? provavelmente, provavelmente não. Ela agora, esse ano passado, recebeu a multa relativa a isso, de alguns milhões de dólares. E, eu posso, talvez, inferir que, talvez, o lucro que ela teve na venda do medicamento foi menor que a multa, no fim. Então, é um grande motivo para se preocupar do conflito de interesse entre o interesse comercial e o interesse real na saúde da população. Também, o que a gente observa? Não sei se todo mundo está familiarizado com o DSM-4. O DSM-4 é um manual de psiquiatria que contém todas as informações para dizer se uma pessoa tem depressão, tem ansiedade, tem transtorno bipolar, tem esquizofrenia, tem alguma doença, alguma patologia. Esse DSM-4 já é antigo. Inclusive, agora se está se reformulando ele e provavelmente ano que vem a gente vai ter o lançamento do DSM-5. Como que se faz isso? São uma série de especialistas e série de psiquiatras no mundo que se reúnem e, em consenso, definem o que é uma doença e o que é normal. O que é normal e o que é patológico. Se a gente for observar os laços que esses profissionais tinham com a indústria farmacêutica na formulação do DSM-4, a gente vai ver que 68% tinham laços com a indústria farmacêutica. Ou seja, davam palestras para a indústria, recebiam bônus da indústria ou até mesmo tinham ações da indústria farmacêutica. Ou seja, 56% desses 68% tinham inclusive ações da indústria, eram donos da indústria farmacêutica. Então, a gente não pode olhar para isso com um olhar de ingenuidade e acreditar que não há um conflito de interesse. O conflito de interesse está explícito aí. E a gente vê isso, no caso agora, em notícias que vocês podem acompanhar em jornais de grande circulação mundial, como Folha de São Paulo, mundial não, nacional, como Folha de São Paulo ou outros jornais, algumas notícias levantando a dúvida em relação a esse novo DSM que está para ser lançado. Por exemplo, se observa que cresceu a influência da indústria farmacêutica nesse manual de psiquiatria. Provavelmente, a gente vai ter muito mais pessoas envolvidas com a indústria farmacêutica fazendo esse manual. O que isso significa? O risco de que os interesses comerciais de lucro se sobreponham aos interesses reais de ajudar a população. Se a gente também observar um gráfico aqui, talvez para vocês fique muito pequeno aí, eu não sei se vocês têm a qualidade gráfica para poder ver. Mas, assim, esse gráfico que estou tentando mostrar para vocês é assim. Não sei se todos são médicos ou enfermeiros ou odontólogos. Provavelmente, tem agente comunitário, técnico de enfermagem, equipe ináspia e presente. Mas, assim, no caso da medicina, a gente tem alguns jornais, algumas revistas internacionais de renome por onde a gente muitas vezes baseia a nossa prática. Onde são publicados os novos estudos sobre determinadas doenças, sobre qual é a melhor conduta para tratar a pressão alta, para tratar a diabetes. Os principais jornais internacionais são americanos ou ingleses. Aqui nessa lista, eu cito três jornais americanos e três ingleses. E esse gráfico mostra o quanto de investimento, da onde vem o dinheiro que faz as pesquisas que saem nesses jornais científicos. Então, assim, aqui ele fala da onde vem o investimento para os estudos clínicos randomizados, que seriam estudos que a gente considera de alta qualidade, com estudos que a gente poderia nos basear para, por exemplo, propor para alguém tomar um medicamento de hipertensão ou não. Se a gente vê aqui ao longo dos anos, por exemplo, no Annals of Medicine, que é um jornal internacional, de circulação internacional americano, a gente vai ver que o suporte de dinheiro, de pesquisas, de dinheiro, de onde vem o dinheiro dessa pesquisa, que vem diretamente da indústria, ele, de 1996 e 97, comparando com 2005 e 2006, ele diminui de 27% para 19% e aumenta o suporte não industrial. Ou seja, é um jornal que está tentando publicar artigos que não venham com pesquisas que não sejam financiadas diretamente pela indústria. Se não são financiadas pela indústria, são financiadas por quem? por entidades governamentais ou universidades, que a priori não tem um conflito de interesse de lucro. Pode ter outros conflitos de interesse, mas não de lucro. Por outro lado, a gente pega o New England, é o que é um jornal também de grande circulação mundial, muito citado por a maioria dos especialistas, médicos, enfim, o suporte, o dinheiro que entrou de recursos para pesquisas que ele publicou, que vem da indústria farmacêutica, cresceu de 32% para aproximar, de 32% no total da indústria se manteve, desculpa, mas o suporte misto que envolve investimento da indústria com investimento governamental cresceu de 34% para 46%, e os artigos publicados que não tinham suporte financeiro da indústria diminuíram de 26% para 20%. Ou seja, é um jornal que talvez a gente possa ter que olhar com um pouco mais de cautela nos artigos. Com isso, eu não quero dizer que a publicação não seja íntegra, porém, a gente tem que ter esse olhar, um olhar crítico. E já fazendo uma propaganda, colocando uma das revistas internacionais que tem trabalhado para reduzir a influência da indústria farmacêutica, inclusive discute essa influência da indústria farmacêutica nas pesquisas médicas, na produção de medicamentos, na produção de biotecnologia, o BMJ, que é a Bridge Medical Journal, que inclusive tem uma edição brasileira, ela vem reduzindo gradualmente o número de pesquisas publicadas que tem o suporte da indústria farmacêutica. Então, assim, colocar para vocês que é uma fonte de informação mais independente, pelo que a gente avalia em relação ao quanto de dinheiro entra, de onde vem esse dinheiro para financiar as pesquisas que ela publica. Então, assim, dando já uma dica para os médicos principalmente, mas também os enfermeiros podem se beneficiar com essa leitura, a Bridge Medical Journal tem uma edição brasileira, que é o BMJ Brasil, pela Artmed, e a assinatura é interessante, uma revista mensal que traz uma série de artigos com uma produção mais independente. Quando a gente analisa um outro gráfico aqui, um outro estudo, por exemplo, se a gente pensa assim, a indústria farmacêutica produz uma série de medicamentos todo ano, novidades que chegam no mercado. Quando a gente avalia o que significam essas novidades, por exemplo, a gente pode lançar um medicamento que nunca existiu para tratar uma doença que até então não tinha cura. Como a gente pode lançar um medicamento que só tem um nome diferente, mas serve para a mesma coisa. Então, o que a gente vê? Tem um estudo da França que avalia 3 mil novos medicamentos que foram lançados na França de 81 a 2004. Desses 3 mil novos medicamentos, 68% não tinham nada de novo, ou seja, simplesmente lançaram um nome diferente, ou agregaram uma enzima, algo assim, mas que na prática não muda nada. Por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar do omeprazol, já usou o omeprazol para gastrite, úlcera, dispepsia, dores estomacais, epigastralgia, enfim. O omeprazol é uma medicação que tem suporte de pesquisa há muitos anos. Porém, a indústria lança o pantoprazol, exomeprazol, nexium, uma série de nomes diferentes que muitos médicos acabam prescrevendo, que são mais caros e que não agregam nada de diferente. Apesar do representante da indústria muitas vezes bater na sala do médico com um cartazinho muito bonito, todo colorido, dizendo que é a última novidade e mesmo a Veja às vezes ou qualquer dessas revistas de circulação nacional que fazem, na minha opinião, um péssimo jornalismo, acabam publicando reportagens, por exemplo, sobre a questão de que você deve tomar o nexium que é a última novidade para dor de estômago. E o próprio consumidor vai até a farmácia e pega o nexium que é muito mais caro que é o Meprazol genérico, sendo que não traz nada de diferente. A pessoa apenas é iludida de que aquele é o melhor remédio e vai melhorar a sua vida. E muito pelo contrário, está gastando mais por um benefício mínimo ou nulo em relação ao Meprazol que muitas vezes está disponível na rede. Então assim, voltando, desses 3 mil novos medicamentos lançados na França de 81 e 2004, 68% tinham essa característica, não eram nada de novo. 15% uma mínima vantagem, 7% alguma vantagem, 2% um avanço real e 0,2% realmente era um algo novo. Ou seja, de todos esses 3 mil medicamentos, apenas 10% tinham vantagens ou eram lançamentos que realmente faziam diferença. Outra coisa importante de se falar, a gente sabe que existem determinados medicamentos que foram lançados e aprovados para determinadas patologias, determinadas doenças. Por exemplo, a gabapentina. A gabapentina é um medicamento que tem uma aprovação, tem uma série de estudos mostrando que ela é eficaz para a epilepsia. Porém, a indústria começa a produzir uma série de pesquisas, muitas vezes sem evidências fortes, para outras patologias. Por exemplo, transtornos psiquiátricos, enxaqueca, dor crônica. Então a gabapentina ou nesse gráfico ali de 94 a 2 mil, para indicação de epilepsia, a quantidade de prescrições se manteve. Porém, com o passar dos anos, foram produzidos uma série de estudos que colocam ela como eficaz, talvez, para alguns transtornos psiquiátricos. Às vezes criados, inclusive, síndrome das pernas inquietas, uma doença que entra na classificação das doenças provavelmente criadas, porque a gente não tem nenhum suporte objetivo de exame complementar que comprova esse tipo de doença. E existe uma série de teorias para tentar dizer que ela existe ou não, e uma série de pesquisas falhas em que medicação usar. Porém, esse transtorno acaba levando ao aumento da prescrição de gabapentina à medida que algumas promoções da indústria farmacêutica, algum marketing em cima dessa medicação coloca ela como possível também para esse tipo de doença. Então, muitas vezes, a indústria faz o quê? Lança uma nova, dá uma nova cara para a medicação que vinha parado, não saía comercialmente, através de estudos que têm um suporte muitas vezes duvidoso, e aquilo acaba sendo prescrito mais, sendo como, às vezes, como a primeira escolha, sendo que existem outras medicações que seriam a primeira escolha antes dela. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque quem é da área, digamos, da medicina e enfermagem, talvez se aproprie mais essa linguagem, mas no final a gente vai ter 20 minutos para a gente poder tirar dúvidas. Então, eu vou tentar seguir assim, que algumas coisas aqui, que eu coloco, talvez sirvam mais ao conhecimento de quem prescreve, que é o médico, o enfermeiro, o dentista, o farmacêutico. Esse outro gráfico, por exemplo, mostra a influência que tem uma campanha direta ao consumidor. Aqui a gente tem três medicações que servem para o controle da asma. A fluticazona, o beclometazona e a budesonida. A beclometazona é uma das medicações mais estudadas, junto com a budesonida, para o controle da asma. barata, amplamente vendida, amplamente disponível, provavelmente nos postos de saúde, nas farmácias populares, na campanha da asma do governo federal. A gente tem disponível ela. Porém, a indústria lança a fluticazona. Seria uma novidade. Quando ela lança, essa fluticazona, ela não tem uma saída como a indústria quer para pagar as pesquisas, para pagar o lucro que ela tem interesse. Quando ela faz uma campanha direta ao consumidor, ou seja, a pessoa tem asma, está lendo uma revista de circulação nacional e vê a última medicação para asma, ela vai lá, pressiona o médico ou vai direto à farmácia. Não, eu quero essa medicação. Porém, por trás disso, não há nada de novo. É apenas uma medicação mais cara. Então, é isso que a gente começa a ter que estar atento. Há conflito de interesse. Está claro esse conflito de interesse. Outra coisa, esse gráfico mostra, por exemplo, a disponibilidade de uma medicação, um antibiótico num hospital. Até então, esse hospital não tinha esse antibiótico disponível para ser prescrito. É disponível agora esse novo antibiótico ali no formulário. O médico que internou um paciente pode usar esse novo antibiótico. Nesse gráfico azul mostra ao longo dos meses, na linha vertical a questão das unidades que são retiradas disponíveis no hospital. e, assim, ao longo de nove meses ali, praticamente doze meses, ela tem uma saída, algum mês mais, outro mês menos, mas nada, não leva a um grande número de prescrições. Porém, lá por um ano depois, começam a chegar convites para que os médicos participem de um evento num hotel financiado pela indústria que produz esse remédio. Daí, no décimo terceiro mês, no mês onde os médicos estão no hotel, a prescrição cai. Um mês depois, quando eles voltam, a prescrição dessa medicação aumenta, o número quatro ali em cima, aquela curva ascendente azul, é a volta dos médicos daquele hotel onde teve uma palestra promovendo o medicamento. Então, na verdade, se a gente pode se questionar, será que realmente era uma grande novidade ou foi a promoção farmacêutica, o marketing que levou o médico a prescrever essa medicação? A gente sabe hoje que cada conferencista por médico patrocinado, ou seja, patrocinam-se médicos para ir, por exemplo, alguns municípios têm uma reunião clínica com todos os médicos da rede uma vez por mês. Não é de praxe, muitas vezes, infelizmente, de forma acrítica, a presença da indústria farmacêutica, oferecendo, por exemplo, um coffee break, canetinhas, bloquinhos, muitas vezes, convites para viagens e oferecendo uma palestra com toda a boa intenção de atualizar clinicamente os médicos para as últimas evidências científicas visando o bem dos pacientes. O que se sabe hoje? Que a indústria sabe que patrocinar um médico para fazer uma palestra para outros médicos ela tem um lucro de 640 dólares por prescritor ano no ano seguinte. A própria reunião, só a reunião com o propagandista que é aquele representante da indústria que vem com a sua maletinha e te deixa as amostras grátis na super boa intenção de que você vai ajudar as pessoas que não tem como adquirir a amostra grátis deixa a canetinha o bloquinho de anotações e o folder mostrando como aquele medicamento é melhor que o outro só as visitas e reuniões regulares se sabe que a indústria acaba tendo um lucro de 166 dólares por prescritor no ano seguinte então assim o que eu quero dizer com isso a indústria na verdade ela influencia nos hábitos de prescrição dispensação e na atenção da saúde mais do que percebe os profissionais porque esse profissional que recebe o representante da indústria que participa de uma viagem muitas vezes acha que aquilo não está influenciando agora eu perguntaria para vocês uma indústria de grande porte sendo uma das maiores indústrias mundiais que é a indústria farmacêutica ela investir em representantes da indústria farmacêutica em reuniões em viagens para médicos muitas vezes em universidades médicas com que interesse ela faz isso não demonizando ela claro ela tem uma série de inovações que ela traz mas a gente está fazendo um olhar crítico que interesse ela tem por trás disso muitas vezes a indústria cria doenças também essa é uma é uma charge que mostra um pouco isso processos normais da vida como envelhecimento gravidez parto infelicidade tristeza ou morte são cada vez mais relacionados à necessidade de uma medicação como não é comum de 0 a 4 anos todo mundo pensar que precisa tomar uma vitamina tem evidência científica de que precisa tomar vitamina alguma criança de 0 a 4 anos saudável que não tenha nenhuma outra patologia não, não há evidência nenhuma mas quantas mães não vêm aos consultórios às consultas com agentes de saúde ah, ele precisa de uma vitamina da onde vem essa necessidade criada da vitamina dos 4 aos 12 anos a doença em voga é hiperatividade todo mundo é hiperativa todo mundo toma ritalina essa seria a ideia hegemônica que se coloca dos 12 aos 18 anos os supressores de apetite precisam emagrecer então já temos a medicação disponível dos 18 aos 24 anos os estimulantes para que estude melhor entrando na faculdade finalizando os cursos que estão os trabalhos de conclusão de curso dos 24 aos 38 anos os antidepressivos ah, depressão, chega todo mundo toma antidepressivo dos 38 aos 65 anos no homem a disfunção erétil na mulher também agora querendo se dar a viagra para a mulher por causa de uma disfunção sexual e dos 65 anos nessa charge claro, é uma brincadeira qualquer coisa então é um pouco isso que a gente vê a realidade atual no sentido da medicalização excessiva da vida processos naturais acabam se tornando doenças como um viés simplesmente para dar venda de medicação muitas vezes uma outra charge aqui esse velhinho sentado não sei se todo mundo consegue ler mas o que ele fala bem, a pílula da Glaxo Glaxo é uma indústria farmacêutica protege o coração dos efeitos secundários da pílula da Pfizer que impede a insuficiência hepática da pílula da Merck que minimiza o risco de um AVC de um derrame colocado pela pílula da Novartis que reduz os coágulos de sangue causados pela pílula da Glaxo o pior é que eu não consigo lembrar qual doença começou tudo isso a realidade de muitos idosos principalmente idosos que não tem uma assistência voltada na atenção primária que consulta com mais de 5 ou 6 médicos que não conhecem que medicação ele está usando e provavelmente ele está desenvolvendo mais doenças do que realmente ajudando aquelas medicações quantos idosos a gente não tem na famosa polifarmácia que vão com a sacolinha carregada de medicamentos falta coordenação do cuidado muitos não tem médicos de família e comunidade que provavelmente é um dos grandes problemas também desses idosos porque eu estou com dor de cabeça eu vou no neuro estou com dor de barriga eu vou no gastro estou envelhecendo eu tenho que ter uma geriatra eu estou com dor na perna eu vou no ortopedista sem a coordenação do cuidado feita pela atenção primária pelo posto de saúde pela equipe pelo médico de família e comunidade essa pessoa está correndo riscos atualmente a quarta maior causa de morte hospitalar nos Estados Unidos tem a ver com o uso inadequado e a interação medicamentosa e a terceira maior causa de morte geral nos Estados Unidos é a iatrogenia médica o excesso da medicina o excesso de cirurgia o excesso de exames a venda de que a saúde é melhor quando eu faço check-ups regulares então a gente vai falar um pouco sobre isso também então a indústria não mostra tudo que sabe sobre a criação e a promoção do conhecimento médico visto o caso do Vioxx o Vioxx essa medicação que foi lançada aprovada mas a indústria escondeu alguns estudos que mostravam um efeito deletério dele no coração no sistema cardiovascular então a gente tem que estar atento a isso mais algumas razões para a gente se preocupar desde a graduação desde a faculdade os médicos farmacêuticos odontólogos são expostos à indústria farmacêutica tem faculdades hoje em Buenos Aires que as próprias plaquinhas indicativas das salas tem o logo da indústria farmacêutica o logo da Pfizer o logo da Roche que interesse tem a indústria em produzir em financiar o estudo dos estudantes de medicina farmácia odontologia durante a graduação se torna normal o médico o estudante vê o médico recebendo o representante da indústria faz parte aquilo não é discutido é feito de forma crítica se vê o médico distribuindo o professor distribuindo a amostra grátis se deixa o representante da indústria entrar em hospitais de ensino por exemplo o HU aqui na UFSC ainda recebe estudantes ainda recebe representantes da indústria farmacêutica em contrapartida hospitais como GHC Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre Hospital de Clínicas já começa a ter medidas restritivas porque se sabe da influência que tem o representante na indústria farmacêutica na prescrição de medicamentos e muito mais desde cedo na graduação na formação desses médicos outra razão para se preocupar uma propaganda de um jornal de agosto de 2011 sociedade de cardiologia aprova até hambúrguer uma marca desse alimento industrializado geralmente riscado do cardápio daqueles que procuram hábitos mais saudáveis é recomendado pela sociedade brasileira de cardiologia no site da entidade é possível encontrar as razões para essa curiosa distinção o produto teria baixo teor calórico e reduzir o teor de gordura e sódio ou seja sociedades médicas com a indústria de alimentos o que leva que interesse tem não existe base nenhuma para acusar ou querer dizer que está errado ou certo mas é algo para se pensar porque a sociedade brasileira de cardiologia põe um selo numa marca de hambúrguer em detrimento de outra o que interesse tem nisso então essas coisas para a gente pensar outras notícias Obama janeiro de 2011 2012 desse ano Obama quer investigar folha de pagamento de laboratórios empresas farmacêuticas serão obrigadas a revelar médicos que recebem dinheiros por consultoria da indústria um em cada cinco estudos médicos tem autor indevido ou seja um em cada cinco artigos científicos das principais revistas médicas do mundo tem problemas de autoria o dado é de um estudo da associação médica americana que analisou seis periódicos de prestígio aqueles que a gente vinha falando o Annals of Internal Medicine Ujama Lancet Nature Medicine New England PLOS Medicine foram encontrados casos de autores fantasmas ou seja que participaram do trabalho mas não são citados ou indevidos que assinam a pesquisa sem ter contribuído coisas para a gente se preocupar a influência da indústria farmacêutica ela vai além inclusive do médico do prescritor e do consumidor e ela se coloca também no congresso nacional a Interpharma é a associação da indústria farmacêutica e pesquisa como se fosse o sindicato da indústria farmacêutica ela bancou por exemplo em abril de 2011 viagem fora dos Estados Unidos para 18 deputados federais o que isso influencia? por exemplo quando lança-se uma lei a Anvisa que a gente sendo reguladora baixa uma normativa que medicações como dipirona paracetamol aspirina não poderiam estar disponíveis no balcão no balcão não nas gôndolas das farmácias por exemplo para tu ir lá com uma cestinha e pegar a medicação e isso deveria estar atrás do balcão para que o farmacêutico responsável pudesse dispensar essa medicação existe um lobby imenso da indústria farmacêutica que no congresso dentro do governo federal dentro do governo estadual dentro dos governos municipais trabalha para que esse tipo de lei não aconteça tanto que essa lei caiu hoje está de novo disponível inclusive se quer colocar em mercados alegando por exemplo o livre acesso das pessoas à medicação porém se esquece que se pegar dados do CIT que é o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina a principal causa de intoxicação é o uso inadequado e indevido de medicamentos de venda livre como o paracetamol o famoso tilenol adipirona todos esses medicamentos que em qualquer farmácia inclusive mercado você compra existe um termo para medicalização chamado disease monitoring que seria a ideia de vender doenças então a indústria também no marketing na sua promoção farmacêutica acaba criando doenças por exemplo é a ideia de alargar o conceito de doença voltado ao lucro menopausa menopausa não é uma doença virou uma doença por muitos anos se usou inclusive um tratamento para isso que se chamou doença que era a reposição hormonal que se descobriu com o passar do tempo que quem tinha mulheres que faziam reposição hormonal tinha um maior risco de eventos cardiovasculares maior risco de alguns tipos de câncer se hoje se usa de forma extremamente restrita osteoporose é uma doença não é uma doença é um fator de risco hipertensão não é uma doença é um fator de risco para você ter um problema cardiovascular colesterol elevado é um problema hoje em dia o que leva hoje pessoas de 20, 30 anos fazerem exame de colesterol sem necessidade o que leva a isso muitas vezes a prescrição de uma medicação para reduzir colesterol que vai trazer mais malefício do que benefício então se cria uma fobia nacional quem não tem medo do colesterol o medo de ter uma 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 epidemia o colesterol alto no sangue se a gente for olhar quem tem necessidade de rastrear quem está assintomático não tem pressão alta não tem diabetes quem precisa fazer um exame de colesterol mulheres talvez a partir dos 45 anos de 5 em 5 anos só o colesterol total para incentivar a mudança de estilo de vida homens talvez a partir dos 35 anos de 5 em 5 anos mas pessoas de 20 anos às vezes até crianças são submetidas a esse exame baseados em informações científicas que falham no seu poder de evidência então são coisas a gente pensar síndrome do intestino irritável é uma doença? é tem algum exame que prove ela? não é uma doença de exclusão tu tirou todas as outras doenças bom só sobrou essa vamos dar esse nome síndrome das pernas inquietas disfunção sexual feminina transtorno disfórico pré-menstrual a famosa TPM ganha um nome científico inclusive se lança a velha fluxetina com um novo nome Sarafem nome comercial para tratar o transtorno disfórico pré-menstrual então coisas que a gente tem que estar atento uma campanha grande de disease monitoring que acabamos de ter agora mundialmente foi o outubro rosa a mamografia está sendo amplamente questionada como exame de rastreamento principalmente antes dos 50 anos mulheres assintomais sem fatores de risco sem morte de câncer de mama na família sem nenhuma nodulação presente não deveriam se submeter a mamografia antes dos 50 anos e deveriam ser informadas que mamografias dos 50 aos 69 anos de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos são o risco de ela ter inclusive parte da mama retirada sem ser um câncer isso são estudos que estão aí mas o que se faz outubro rosa ponte terceiro luz é rosa todo mundo é rosa vamos prevenir o câncer e fazer mamografias na Dinamarca tem um estudo que está se questionando inclusive se a mulher deveria fazer mamografia dos 50 aos 69 anos eu não estou dizendo que a gente não deva fazer atualmente as diretrizes apontam que sim mas antes dos 50 anos nem pensar uma mulher ser submetida a mamografia sem necessidade eu falo mulheres assintomáticas sem nenhum sintoma isso causa iatrogenia isso provavelmente vai causar mais dano do que benefício e uma campanha dessas ela serve mais para criar o medo generalizado por exemplo não sei se vocês sabiam autoexame de mama incentivar que a mulher faça o autoexame é iatrogênico já está amplamente provado que não se deve fazer isso porque ela vai provavelmente localizar lesões que vão involuir vão levar ela a uma consulta médica provavelmente vão chegar sem involução não estou dizendo que a mulher não deva se conhecer tocar se tocar tocar o seio conhecer como que é o seu corpo que na avaliação que ela tenha regularmente com a sua equipe de saúde da família o seio não seja avaliado mas incentivar autoexame de mama é contraindicado vocês todos tem o Duncan no consultório Duncan é um livro de consulta médico muito divulgado o próprio tratado de medicina de família procurem ali desde a época que o Duncan foi lançado já se fala que o autoexame não deva ser realizado porque campanhas nacionais ainda insistem sem evidência científica dizer que o autoexame deva ser feito agora a gente vai entrar nas modalidades de promoção da indústria farmacêutica como a indústria farmacêutica promove os seus medicamentos e como elas chegam até a gente num primeiro momento a gente tem que pensar o seguinte só mais 5 minutos eu vou tentar talvez a gente vai pular um pouquinho dos 20 minutos mas enfim primeiro a gente tem que pensar o seguinte os profissionais de saúde são seres humanos eles são vulneráveis à publicidade apesar de acreditarem que são invulneráveis ou seja o médico ele tem pouco tempo e tem que tomar uma decisão pragmática e ele acredita que aquela caneta aquele bloco que ele tem não não vai não traz para ele não influencia ele na prescrição esse é um estudo feito com residentes em 2001 num hospital geral americano se perguntou para o residente de medicina interna quanto os representantes da indústria influenciam na sua prescrição 61% disseram que nada 38% um pouco e 1% um monte para esses mesmos residentes se perguntou o quanto eles os representantes da indústria influenciam na prescrição dos outros médicos 51% disseram que um monte 33% um pouco e 16% não então o médico de um modo geral ele acredita que a indústria não o influencia esse gráfico mostra por exemplo assim quando a gente tem por exemplo a pressão alta a gente sabe que existe uma primeira medicação que deve ser iniciada que é a mais estudada que é a primeira linha quando a gente tem amostras grátis de uma segunda linha disponível na gavetinha do médico que sai mais sai mais a amostra grátis que não seria a primeira indicação do tratamento sai mais aquele medicamento que não seria a primeira indicação então a presença da amostra grátis também causa viés na prescrição é uma coisa a se refletir propaganda de medicamentos de venda livre por exemplo tosse esse medicamento Benelin é algumas propagandas em espanhol tosse persistente garganta feita em pedaços Benelin máxima efetividade para cada tipo de tosse quem minimamente conhece trabalha na saúde sabe que a tosse existe uma série é um sintoma de uma série de doenças desde as mais leves de um resfriado o mais comum até uma tuberculose até alguma pneumonia por exemplo como que um xarope se afirma numa propaganda diretamente ao consumidor que ele tem máxima eficácia e efetividade para cada tipo de tosse por exemplo Alphacor 81 qualidade de cardioproteção ao comércio de todos ou seja famoso AS a indicação do uso do AS é restrita para algumas pessoas idosos por exemplo tem muito risco de tomando AS ter um sangramento gastroestinal parar numa emergência ter que fazer uma cirurgia até morrer então se usa AS para algum grupo de algumas pessoas com algumas indicações mas quando se faz uma propaganda de venda livre por exemplo uma propaganda numa revista de circulação nacional que se fala a favor ao uso da aspirina se incentiva que a pessoa vá lá compre a aspirina e ela está pensando estou protegendo meu coração muito pelo contrário muitas vezes ela vai estar incorrendo no risco de ter um efeito colateral publicidade em revistas médicas várias revistas médicas tem publicidade de medicamentos enquanto seus pacientes pensam num corpo bonito para o verão você pensa num corpo saudável para a vida toda Xenical uma medicação usada para emagrecimento se usa muito de por exemplo jogador essa é uma propaganda americana um jogador de beisebol famoso vendendo um medicamento chamado Prinivil que é o Lisinopril que é parecido com o famoso Capitopril Enalapril que é a mesma classe então botam lá medicamento e o ator vendendo quando a gente lê as entrelinhas a gente lê ali que o autor não é hipertenso e não está tomando aquele medicamento então o marketing quem já teve contato com publicidade e propaganda sabe que o marketing ele tem diretamente uma influência no consciente e no inconsciente de quem consome e nesse caso o marketing serve para a venda de uma medicação publicidade em sites da internet ou seja calcule seu risco cardiovascular e lá embaixo já prescrevendo a medicação que você deve usar Piridium quem algumas mulheres já devem ter entrado em contato o famoso Piridium começou a arder para urinar vou na farmácia e o farmacêutico vende o Piridium Piridium é uma medicação que não tem nenhuma comprovação de fazer efeito para a infecção urinária inclusive tem estudos na França que mostram risco de reações alérgicas graves inclusive maior risco de desenvolver câncer de bexiga mas é amplamente vendido divulgado na internet por exemplo de forma na minha opinião um pouco científica por exemplo mesmo sendo mais comum em mulheres todos podem sofrer de dor ao urinar com inclusive historinhas Daniela 34 anos minha experiência com ardor ao fazer xixi foi um pouco estranha aconteceu justo no feriado que fui para a praia com meu namorado ou seja apelativo propaganda apelativa para que a mulher faça uso de uma medicação que não tem evidência e que possa levar inclusive ela a retardar a necessidade de uma avaliação da equipe de saúde da família para o uso de um antibiótico talvez então o risco que se tem propaganda em receituários médicos quantos receituários médicos às vezes não tem a propaganda ou nome do medicamento congressos quantos congressos não são financiados amplamente pela indústria farmacêutica a pessoa chega com uma sacolinha o mercadinho da indústria farmacêutica vários novos apoiadores de mesa capinha de celular canetinha bloquinho de anotação medicamento de amostra grátis tudo isso serve para promover o medicamento muitas vezes muitas vezes longe da finalidade do medicamento que seria promover a qualidade de vida e a saúde no Brasil o único congresso de grande porte não financiado pela indústria farmacêutica diretamente é o congresso da sociedade brasileira de medicina de família todos os outros congressos quem entrar no site da sociedade brasileira de pediatria quem financia muitas vezes os congressos é a própria Nestlé há um conflito de interesse? não sei vamos deixar a pergunta aí o congresso por exemplo a festinha do congresso de osteoporose todo mundo ganhou um ossinho para botar na cabeça a pélvis o homem o fêmur a mulher é uma forma de promover inclusive uma doença que a gente chama de disease monitoring que não é uma doença que é um fator de risco incentivos quem as vezes não foi no médico e ganhou um check-in que ganha desconto para tal medicamento publicidade na rua diretamente ao consumidor publicidade na mídia tinha uma época que vinham inclusive em algumas revistas vinha a própria medicação por exemplo sedalmerc ali um analgésico vem a amostra grátis na revista para tu experimentar em gove vem a amostra grátis na revista publicidade nesses programas de tarde assim Silvia Popovic programas de auditório a impotência o Viagra para a mulher o uso de Viagra na mulher ela está lá dona de casa com uma série de problemas conjugais bom a solução é tomar o Viagra essa é a ideia de vender da indústria publicidade em farmácias Viagra não é para uma noite não é para um fim de semana é para toda uma vida testes em revistas o famoso teste agora da menopausa andropausa da menopausa masculina uma doença que não tem comprovação nenhuma de tu repor o hormônio está aí para tu fazer o teste testes diagnósticos mulher no teu dia conhece distorporose palestra grátis o exame custa 200 não sei ali que moeda é essa isso aí na Guatemala prescrições erradas a partir de 35 anos todas as mulheres devem medir sua densidade mineral óssea exame complementar grátis porém o medicamento não que evidência científica existe de que a mulher deva fazer um exame de osteoporose aos 35 anos todas as mulheres propaganda enganosa diretamente ao consumidor campanha de antiparasitário na faculdade de medicina os estudantes de medicina são um grupo de risco que não tem acesso a água esgoto para fazer exame parasitológico grátis e ganhar uma medicação grátis o famoso remédio de vermes todo ano truques publicitários declarações falsas de impact a certeza de eficácia no tratamento da ansiedade que medicação pode dar uma certeza de eficácia truques publicitários avaliação de variáveis secundárias o ranelato de estroncio teve efeitos significativos maiores que o alendronato que é a medicação de escolha se a gente for tratar a osteoporose na microestrutura da tibia distal incluindo as variáveis cortical e trabecular em mulheres ou seja o que importa se na microestrutura da tibia esse medicamento fez efeito o que me importa é o desfecho dele ele reduziu fratura ele reduziu mortalidade reduziu internação esse desfecho secundário apenas serve a encher os olhos daqueles que acham que a medicação o haloxifeno no caso seja a primeira escolha então a gente tem que ter cuidado que desfecho a gente quer reduzir colesterol simplesmente o medicamento reduz mas no fim ele melhora reduz internação por derrame reduz internação por infarto reduz mortalidade é isso que importa que desfecho eu quero vou passar um pouco aqui por exemplo truques de publicidade manipulação de dados pessoas que tomaram é uma medicação para dormir pessoas que tomaram placebo a pílula de farinha tiveram 11% menos de sono de quem tomou a medicação porém esse gráfico na verdade é assim o gráfico real é assim olha a quantidade de diminuição de tempo tu tomou a medicação que tem risco de dependência tem risco de no idoso uma queda se sabe hoje que o benzo diazepínico que é um usuário crônico tem maior risco de demência de desenvolver déficit cognitivo no futuro dá para tu ganhar 11% a mais alguns minutos a mais de sono truques publicidades potente o Vioxx por exemplo Vioxx essa é uma propaganda do Vioxx responsável por 55 mil mortes ao longo de alguns anos o que mais? vamos lá aqui omissão de informações mais uma propaganda do Vioxx alívio rápido da dor em menos de 45 minutos menor risco cardiovascular porém e o risco cardiovascular gastrointestinal e o risco cardiovascular e o risco de derrubar foi botado na publicação? não aqui por exemplo um representante esse representante de vendas do antipsicótico o que ele diz? as decisões desse tipo são simplesmente uma análise de custo-benefício realizado por alguém que está mais acima a diabetes o aumento de peso com certeza existem no uso dessa medicação mas se começarmos a falar disso agora perderemos milhões de dólares uso da escritura fina quem nunca leu a publicidade de uma medicação e lá embaixo em letras minúsculas que tu precisa de uma lupa para ver tu tem os efeitos colaterais e as contraindicações uso de imagens mais uma propaganda do Vioxx uma patinadora no gelo uso de imagens para assustar você vai fazer afinal o teste do colesterol ou vai ser o seu exame final ou seja incentivando as pessoas a fazerem o teste do colesterol senão elas podem morrer a foto de um cadáver há pouco tempo teve uma propaganda sobre a promovendo a cirurgia vascular onde se botava fotos de uma perna trombosada varizes pode ser trombose toda pessoa vai ter que ter varizes e tem que consultar com vascular eu questiono isso então na promoção farmacêutica se maximiza o benefício se omite ou minimiza as informações sobre os riscos não se compara com outros medicamentos e não se informa sobre custos também se tem a famosa visita médica e a publicidade pelo correio e agora chamar atenção todo médico talvez todo médico já teve provavelmente a visita de um representante da indústria farmacêutica então fique atento aquele seu amigo da indústria farmacêutica que sabe a data de aniversário sua que sabe o seu time de futebol que tem a simpatia e geralmente de boa aparência que chega para promover o medicamento ele usa técnicas de marketing a gente tem um vídeo que depois eu vou passar o link para vocês assistirem mas basicamente as técnicas de marketing são o seguinte o representante da indústria chega para o médico ele usa de que que argumentações por exemplo ele vai chegar e perguntar para você você tem muitos pacientes que tem gastrite sim tenho muitos pacientes que tem gastrite você tem interesse em estar atualizado sobre as últimas informações os últimos lançamentos para o tratamento de gastrite claro por que não você tem interesse em conhecer então o medicamento que eu tenho a promover sim não tem problema daí em meio a tudo isso o que se vai falar o professor Gilberto da gastroenterologia recomenda muito esse fármaco ou seja o gastrofim que eu estou promovendo o gastrofim é o mais prescrito atualmente para essa indicação geralmente vai te entregar uma amostra grátis e a gente sabe que gentileza gera gentileza a gente tem uma necessidade de retribuir então aí aquela 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 geração de compromisso coerente então o doutor necessita conhecer os tratamentos sim o doutor gostaria de que falasse sobre o nosso fármaco sim e bom então no fim o doutor utilizará o nosso fármaco para seus pacientes vamos experimentar porque não esses são técnicas de persuasão treinamentos de marketing que chegam para a gente se a gente não está atento a isso a gente corre o risco de cair nisso sem estudar realmente se aquele remédio medicamento funciona ou não funciona para o caso como que a gente se contrapõe a isso então primeiro a regulação a gente está encerrando agora primeiro a regulação ou seja prefeitura municipal de Florianópolis normativa nenhum representante da indústria farmacêutica pode entrar e divulgar o medicamento dentro das unidades de saúde grupo hospitalar conceição nenhum representante da indústria farmacêutica pode entrar e divulgar nos consultórios nas dependências do hospital aquele medicamento ou fazer promoção farmacêutica marketing farmacêutico dentro de toda a estrutura do grupo hospitalar conceição de Porto Alegre hospital de clínicas de Porto Alegre nenhum representante da indústria farmacêutica pode circular nos ambulatórios e nos consultórios médicos porém pode fazer uma palestra uma vez por mês no auditório do hospital Holanda o representante pode visitar o médico mas a agência reguladora holandesa manda um representante do governo no caso da agência reguladora tentando se contrapor e dizer olha as últimas medicações as últimas evidências são essas em relação a esses medicamentos é uma forma de ter uma segunda informação algumas faculdades de medicina proíbem a indústria farmacêutica de financiar eventos então são coisas a serem discutidas em abertas a proibição das amostras grátis por exemplo é uma discussão que a Anvisa está fazendo será que somos favoráveis ou não quais são os prós e contras então tem que regulamentar e principalmente no ensino a gente não pode expor os nossos estudantes futuros profissionais desde cedo a influência de marketing de forma acrítica pelo menos a gente tem que ter uma visão crítica do que está acontecendo códigos de conduta participação em campanhas contra o excesso não é contra a indústria farmacêutica mas contra o excesso da indústria farmacêutica o marketing excessivo que leva à prescrição à criação de doenças e à medicalização mais pesquisas sobre essa promoção farmacêutica o papel do movimento estudantil a educação saber o médico saber onde buscar a informação científica aonde ele deve buscar a informação de qualidade mais isenta possível da influência da indústria analisar criticamente a propaganda isso são formas da gente se contrapor ao marketing muitas vezes prejudicial na indústria farmacêutica então por exemplo a Associação Americana de Estudantes de Medicina tem uma campanha chamada Farm Free que discute isso o Pharmacritics que é o www.nogracias.eu provavelmente essa apresentação vai estar disponível para vocês vocês vão poder acessar e estar ali os sites para vocês entrarem e conhecerem é uma associação europeia que busca discutir isso que a gente está fazendo agora a influência da indústria farmacêutica até faz algumas jornadas essa jornada agora é em Barcelona de março de 2012 que vai trabalhar as questões da influência da indústria farmacêutica nos estudantes e no médico saber e conhecer fontes de informação independentes que são aquelas não financiadas pela indústria farmacêutica que promovam o uso racional de medicamentos e que tenham avaliações imparciais e recomendações práticas baseadas em comparações entre diversas alternativas farmacêuticas a sociedade internacional de boletins de medicamentos é uma forma de tu acessar isso e daí eu vou colocar por exemplo um exemplo quando a gente lê a gente pegar as últimas diretrizes de tratamento de hipertensão no Brasil que foram lançadas se eu não me engano em 2011 pela Associação Brasileira pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no final delas a gente vai ter uma relação de conflito de interesse o nome de todos os autores e tabelinhas onde ele ou fez palestra para a indústria participou de pesquisa ou é acionista da indústria farmacêutica então quando a gente lê a informação e vê quem é o autor é importante se remeter ao conflito de interesse que ele assinou se aquilo que ele está falando possa ter algum viés a gente tem que estar atento e ter uma visão crítica um exemplo por exemplo é um capítulo que tem que fala do possível tratamento medicamentoso para pré-hipertensão para a hipertensão normal alta se a gente vê o autor ele inclusive tem ações na indústria farmacêutica interesse tem não sei a gente pode questionar então aqui é uma série de sites que eu vou passar para vocês que estão aí disponíveis para vocês acessarem de fontes de informação independente muito interessante vale a pena conhecer a No Free Lunch também que é uma entidade americana que trabalha nisso lá vocês vão ter acesso inclusive às planilhas de custos da indústria farmacêutica enquanto ela investe em marketing enquanto ela investe em pesquisa sites do Canadá da Austrália da França da Inglaterra da Bélgica uma série de sites bem interessantes e divulgar principalmente o TripDatabase.com a gente como médico e prescritor a gente tem que aprender a fazer a busca da informação rápida estou na consulta estou com a dúvida abro a internet por isso a internet tem que ter nos consultórios isso não dá estamos no século XXI vamos lá internet nos consultórios das unidades de saúde da família para eu poder na hora acessar e ver a última informação científica para eu poder dar a resposta você não vai ter todas as respostas para o paciente você tem que saber buscar a informação de forma rápida e aqui é uma brincadeira diga não às drogas e a professora perguntando para as crianças já tomaram sua Ritalina hoje crianças? então para finalizar eu ia falar também esqueci de falar um pouco agora só rapidamente sendo uma propaganda que está atual agora por exemplo a revista Veja desse mês mostra uma pessoa com depressão e uma foto muito bem feita pelo marketing de tirando uma couraça onde aparece uma pessoa feliz a cura para a depressão e uma série de outras capas se a gente for ver promovem medicamentos alguns anos atrás a revista Veja publica uma capa pílula da barriga a pílula da barriga foi lançada tinha efeitos na redução da gordura abdominal porém tinha um efeito secundário que era banal inicialmente que se tornou um problema aumentava o risco de suicídio mas a revista Veja promoveu aquilo com uma grande panaceia a última capa contra por exemplo o uso medicinal da maconha que tem sido aprovado nos Estados Unidos é um marketing da indústria as capas que falam por exemplo de vacinas de HPV que há poucas evidências sobre elas a cura da enxaqueca uma medicação às vezes que é promovida como a cura da enxaqueca se a gente pegar quem financia a Veja provavelmente a gente vai encontrar que muito desse dinheiro vem da indústria farmacêutica então é pra gente estar atento e daí é uma dica num consultório numa unidade de saúde a gente tem que promover informação independente e algumas revistas alguns jornais não promovem essa informação independente então evitar que ele esteja disponível pro seu público na sala de espera por exemplo ou que aquela televisão esteja ligada num canal de rede nacional Record, Globo por que passar um canal educativo em casa a pessoa pode acessar o canal que quiser mas numa unidade de saúde a gente tem que promover informação independente a gente tem que promover uma forma diferente de informação que muitas vezes na grande mídia ela não tem então ficando a dica que também tem a ver com isso e pensar seriamente em restringir a presença do representante da indústria farmacêutica nos unidades de saúde dos municípios se discutir isso discutir esse representante a influência dele nas reuniões dos médicos reuniões clínicas e começar a questionar eu acho que é essa a ideia é sensibilizar vocês pra isso obrigado e agora vou estar disponível pra muito bem pessoal se não tiver alguém aí assistindo deixa eu ver aqui quantos estão ainda na sala tem beleza tudo jóia e aí interessante não é assim ele expõe muito bem eu gosto muito dessa palestra dele por isso que na vida em México eu estou passando aí para os alunos justamente para poder verificar qual que é a complexidade porque as vezes a gente fala só a indústria farmacêutica ela ela influencia na prescrição mas como que isso acontece né então você vira aí que tem diversas formas né não é só aquela propaganda direta tem essa questão de financiar o médico de de financiar pesquisa né então essa essa parte do conflito de interesse né a criação de doenças novas para poder utilizar o medicamento então são vários tópicos aí dentro dessa 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 fala dele que a gente consegue identificando aquela aquela passagem então do ué não sei o que aconteceu aqui eu vou não é quando ele coloca também da da influência lá da né que os médicos determinados hospital não prescreviam e depois passa a prescrever depois de um congresso como é que essas coisas são são importantes e aí cabe a nossa né dentro da assistência farmacêutica fazer justamente o caminho inverso ou seja não é desacreditar a indústria farmacêutica não é considerar a indústria farmacêutica também um demônio né a ser combatido lá a ser exorcizado mas é trazer a informação limpa a informação científica a informação que vai realmente contribuir para a melhoria da qualidade de saúde da população né sem iatrogenia sem sem é automedicação então são coisas que a gente tem aí muito a contribuir beleza alguma dúvida alguma pergunta algum comentário bom então a gente vai ficando por aqui lembrando que semana que vem a gente inicia né juntos aí na aula e depois eu libero então o link para a prova a matéria é basicamente a mesma acrescida dessa partezinha final aqui da parte de seleção a parte de seleção não terminou toda mas é é é eu já coloquei é é vai até onde a gente falou agora hoje ok um grande abraço para vocês bom descanso e um bom resto de semana bom descanso 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 Obrigado.